biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e realizar a audiência pública. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Conselho Nacional do Secretário de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento, 1838. Oficio da Secretaria do Estado da Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos, 1846, 2211 e 2691. Oficio da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento, número 2312-2023. Oficio do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos, número 2685, 2687 e 2689-2023. Oficio do Ministério da Saúde, prestando informações relativas ao requerimento, número 2692-2023. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Nós temos alguma coisa para receber? Por quê? Um, dois, três. Deputado Wilson. Bom, tendo o coro, agora vamos receber os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão, sobre a mesa para a votação, os seguintes requerimentos recebidos na última reunião. Em votação, os requerimentos 3.251 do deputado Luizinho, com relação a organizar um grupo de trabalho permanente para implementar e executar propostas apresentadas nos debates da comissão de saúde. Em votação, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. 3.254-2023, do deputado Lucas Lasmar, que pede informações sobre a regulação do acesso à assistência à saúde do Estado. Em votação, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Dado a deputada Alê Portela, que, pedindo que seja encaminhada ao presidente do CRO, em Belo Horizonte, pedido de informações, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Dado a deputada Alê Portela, pedindo também para o presidente do Conselho Federal de Odontologia. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Dado o deputado Douglas Melo, pedido de providência para o credenciamento da unidade de pronto atendimento ao Hospital São Vicente de Paula, localizado no município de Paropeba. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Dado o deputado Betão, pedido de providência para que seja disponibilizado, a nível estadual, materiais para prevenção e higienização de feridos de pacientes diagnosticados com lifedema. Em votação, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Dado o deputado Charles Santos, que seja realizada a audiência pública para debater a campanha do setembro amarelo, de prevenção à automutilação, depressão e o suicídio. Em votação, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. do deputado Douglas... O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 100 seja realizada a audiência pública para tratar do atendimento pelo poder público de pessoas com diabetes tipo 1. do deputado Douglas Mello. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O requerimento 3.339, 2023, que seja formulado do deputado Luizinho, indicação ao Prêmio Nobel da Paz, ao SUS, pelos resultados alcançados do enfrentamento à Covid. Em aprovação, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado. O deputado que ele subscreve Douglas Mello, pedindo que o SUS forneça os insumos necessários para o tratamento da diabetes tipo 1. Conforme documentação em anexo elaborada pela DM1 de Sete Lagoas, grupo de pais e pessoas com diabetes tipo 1. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Lohana, solicitando que seja encaminhado ao secretário de Estado da Saúde, ao superintendente regional de Saúde, Didi Vinópolis, pedido de informações acerca das cirurgias eletivas nos termos abaixo delineados. Em votação, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Passar a presidência para o doutor Wilson, para o requerimento 3.259. Requerimento do deputado Arlen Santiago, que seja encaminhado ao Ministério da Saúde, em Brasília, pedido de providências para que o pagamento da tabela seja realizado automaticamente e de forma complementar ao pagamento já realizado pelo SUS para o hospital que realizou o atendimento. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência. Obrigado. Vamos receber o requerimento 3.265, solicitando pedido de providência para o hospital do câncer de Mureaé, retome o atendimento a pacientes dos municípios que são descritos aqui. Recebido. do deputado Betão, pedido de informação sobre o prazo de fornecimento de medicamento da farmácia de Minas, recebido, da deputada Nayara Rocha, que seja realizada audiência pública para debater a proposta do PL 483-2023, que dispõe sobre a organização e implementação do programa de prevenção à gravidez na adolescência, recebido do 3.539, do deputado Douglas Mello, que pediu informações para as medidas implementadas pelo SUS para obtenção do diagnóstico e tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Também, pedido de providências na CIBSUS para o aumento do teto mensal em um milhão e meio para o hospital doutor Hélio Angotti para cobrir deste mensal da instituição, ficando a critério do Ministério alocar recursos. também uma audiência pública para debater sobre a criação de uma política estadual de atenção integral à saúde das populações atingidas por barragens, abordando a exposição crônica de metais. Da deputada Belo Gonçalves, 3.577, audiência pública conjunta com a Comissão de Direitos Humanos para debater o Estado de Saúde Pública nas comunidades atingidas pelo crime da Vale na Calha do Paraupeba, tendo em vista o resultado apresentado pelo estudo da Fiocruz, que constatou contaminação de pessoas por metais pesados e questões afetas à saúde mental relacionadas ao crime do município de Brumadinho, recebido. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater o cenário atual da FUNED, Fundação Ezequiel Dias, as maiores dificuldades operacionais e administrativas. Eu vou pedir aqui para trancar a porta aqui e só abrir se alguém comunicar com vocês e eu mandar lá, para não atrapalhar um tema tão importante como esse. Vamos providenciar para trancar aí, por favor. Obrigada. As maiores dificuldades operacionais e administrativas que a instituição vem enfrentando e os motivos para uma possível privatização. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Convido o presidente da FUNED, o nosso amigo ex-deputado Felipe Atier, que já está aqui na mesa, o Rodrigo Souza Leite, coordenador-geral de Serviço de Informação e Conectividade do Ministério da Saúde. Obrigado pela presença. Rômulo Luiz Campos, membro do Conselho Estadual de Saúde, representando, Lourdes Aparecida Machado, presidente do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, Felipe José, já está aqui, Júnior Célio Medeiros, coordenador, presidente do Conselho Regional de Farmácia. Quem é? Gostaria que a senhora sentasse aí. Muito obrigado pela presença. Gerson Antônio Pianetti, Conselho Federal de Farmácia, representando Júnior Célio Medeiros também. Gerson, obrigado pela presença. Érico de Moraes Collen, diretor executivo do Sindicato Único dos Trabalhadores de Saúde de Minas Gerais. Obrigado pela presença. Miriam Morato Duarte, presidente da Associação dos Trabalhadores da Fundação Ezequiel Dia, Astrafi. Obrigado aí pela presença. Passa a palavra ao deputado Lucas Lasmar, autor do requerimento que deu origem a essa reunião, para tecer suas considerações iniciais pelo tempo inicial de dez minutos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na Comissão de Saúde. Casa cheia. Eu acho que esse é o dom da democracia, da gente fazer uma construção de pautas que sejam realmente propositivas pelo bem do Estado, pelo bem da história da Funed, que é um dos maiores patrimônios do nosso Estado e do nosso povo mineiro. Nós fizemos uma apresentação aqui para a gente também fazer um direcionamento da audiência pública através de dados, principalmente em cima do portal da transparência do governo federal, do portal da transparência do governo do Estado, para que a gente consiga sanar todas as dúvidas, as dúvidas dos deputados, a dúvida da imprensa, a dúvida dos servidores públicos e, com certeza, desmistificar algo que esteja, talvez, alimentando todas essas preocupações sobre o futuro da Funed. Então, eu acho que aqui é a casa do povo, a casa dos servidores, a casa do Estado, para que a gente possa achar o caminho que seja interessante para a Funed. O deputado entra, fora disso, não entra mais nenhum. Nem acessou, nem acessou. Não, chegou. Está cheio, está muito cheio. Vamos lá, vamos para a apresentação. Bom, pessoal, vou tentar aqui ser o mais breve possível para a gente conseguir chegar a ouvir a todos no momento certo. A gente vem para debater o cenário atual da Funed. A gente vê na imprensa muitas publicações do jornal O Tempo, Estado de Minas, sobre essas questões, essas dúvidas que pairam sobre o futuro da Funed, das privatizações, das parcerias de PPPs, até mesmo da operacionalização da própria Funed com o seu orçamento. Eu acho que a gente vai trazer dados aqui que vão ser importantes para a gente saber como gerir. Bom, pessoal, vamos lá. a Funed foi criada em 1907, a Fundação Ezequiel Dias, que é a primeira filial do Instituto de Soroterápicos Federal, parte da Feucruz, que a gente não pode questionar sobre a história da Feucruz, e tem três áreas de atuação, que envolvem pesquisa, laboratório e a indústria. E é reconhecida importantemente pelo Instituto de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Só me apresentar para as pessoas que não me conhecem, eu me chamo Lucas Lasmar, fui secretário do Municipal de Saúde de Oliveira por cinco anos, eu venho da área da indústria, eu sou formado em administração de empresas, eu trabalhei em uma multinacional como o PCP, que é Planejamento e Controle de Produção, então, como a Funed é uma indústria, eu acompanhei por quatro anos uma multinacional, eu era responsável por 70% do planejamento, o controle e a expedição de todos os produtos na parte logística, talvez, eu acho que toda essa experiência traz um know-how para a gente poder fazer esse debate aqui. Quero cumprimentar todos os presentes, aqui na pessoa do presidente da comissão, o Arles Santiago, está aqui o Rodrigo Souza Leite, que está representando o Ministério da Saúde, e agradeço pela disponibilidade de vir aqui e poder contribuir ainda mais sobre esse tema tão relevante para nós aqui, e sendo um dos maiores contratantes da Funed, está aqui também representando o Conselho Estadual de Saúde, o Romulo Luiz Campos, que é membro do Conselho, o Felipe Etchê, que é presidente da própria Fundação Ezequiel Dias, que foi deputado estadual também, agradeço a presença, a Júnia Célia, que é a presidente do Conselho Regional de Farmácia, o Gerson Antônio, Conselho Federal de Farmácia, o diretor executivo do Sindicato Único dos Trabalhadores, que é o Érico de Moraes, que está aqui representando todos os servidores que estão lá fora, a Miriam, presidente da Associação dos Trabalhadores da Fundação Ezequiel Dias, o Rilke, que é presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais, onde a gente vai também dar a palavra para vocês. Vamos lá para a apresentação? A FUNED realiza estudos em diferentes áreas de conhecimento, sendo referência na pesquisa científica a partir dos venenos de serpentes, aranhas, escorpiões e abelhas. Atua também na formação de recursos humanos para os setores produtivos, empresas em base de biotecnologia, instituições de ciência e tecnologia, por meio de seu programa de pós-graduação. Então, além dessa função de produção de medicamentos, principalmente dos medicamentos que as empresas privadas não têm interesse devido à questão rentável, as empresas buscam o lucro privado. As entidades públicas buscam o lucro social. Então, essa é a função da FUNED e a gente tem que seguir com a sua diretriz que foi da sua formação. A FUNED abriga o Instituto Otacílio Guimarães, responsável por pesquisas relacionadas à saúde pública. Esse instituto foi reconhecido por um órgão nacional e internacional nas áreas da saúde como referência nacional para a doença de Chagas. Para a informação, Carlos Chagas é natural da minha cidade, onde conseguiu fazer a identificação de todo o ciclo da doença de Chagas. Então, é um cientista renomado. Aqui tem um pouco sobre a história da FUNED, que em 1974, devido a uma epidemia de meningite que assolou o país, o Ministério da Saúde instalou em cada estado da Federação o Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, para coordenar os procedimentos de diagnóstico. Em Minas Gerais, o LACEN está dentro da FUNED, o Instituto Otacílio Magalhães, e realiza análises e exames para as vigilâncias sanitárias, epidemiológicas, ambientais e saúde do trabalhador, com destaque para o trabalho de sequências genéticas e vigilância genômica. é importante salientar a importância da FUNED no início e também todo o percurso da pandemia que a gente teve da Covid-19, onde foi eles que deram para nós todo o apoio no diagnóstico, principalmente no início de 18 de março de 2020, onde começou todo esse colapso de fechamento das cidades, de estruturação dos hospitais. Então, a FUNED foi importantíssima e a gente vai ver também a importância dos contratos financeiros que foram feitos em 2020, devido à importância e à estruturação que a FUNED vem sendo feita. Aqui agora, nós vamos falar um pouco sobre os contratos que a gente tirou do portal da transparência do governo federal. No campo da indústria, é responsável pela produção de diversos medicamentos para o Ministério da Saúde. A FUNED é a única fabricante no país de talidomida que atende o Programa Nacional de Eliminação de Hansenise. O medicamento também é utilizado para tratamento de lúpus, mieloma, múltiplos e de úlceras em PV, HIV, pessoas vivendo com HIV. A talidomida é distribuída exclusivamente pelo SUS. Um dos contratos avaliados no valor de quase R$ 9 milhões que estão vigentes com o Ministério da Saúde, que foi assinado no dia 3 de 1 de 2022, para a produção. Outro contrato também que é responsável pela FUNED, que é o primeiro medicamento genérico do país para tratamento de infecções crônicas do fígado causados pelo vírus da hepatite B. Esse valor chega aí na casa de quase R$ 38 milhões que também está ativo com a FUNED através do governo federal. Outro contrato que é responsável pela FUNED é o primeiro medicamento genérico Voltou, peraí, desculpa. Estou travando aqui. Aqui tem os aditivos que a gente colocou também mostrando a vigência do contrato. Um outro contrato que é num valor muito significativo que está vigente também no valor de R$ 353 milhões que a FUNED é o único laboratório público fornecedor da vacina da meningite C para o Ministério da Saúde. em maio deste ano a FUNED e o Instituto Tecnológico da Fundação Oswaldo Cruz recebeu o registro da Anvisa para a produção da vacina meningi... Não estou conseguindo enxergar? É... meningocócitos. É um valor importante que o contrato também já teve as suas renovações contratuais então é um valor importante para a FUNED todos esses contratos e os seus valores eles são de forma anualizadas então é um importante valor. Então estão os três contratos somente com o governo federal que chegam na casa de R$ 420 milhões Os valores recebidos de 2022 a julho de 2023 pelos contratos da FUNED chegam na casa de R$ 420 milhões Então a gente vê a importância dessa movimentação de produção e financeira da FUNED e é algo que a gente precisa entender se realmente esse dinheiro é da FUNED ou não por ele cair no caixa único do Estado. Então a gente precisa fazer realmente a análise do bolo inteiro porque às vezes a gente tenta estadualizar a receita e jogar para a fundação as despesas. Então essa é uma das perguntas que vão ser as perguntas bússolas da audiência pública. Aqui nós colocamos o que estava previsto no orçamento do Estado nos anos de 2019 20, 21, 22 e até 2023 até o referido mês onde o previsto em 2019 era de R$ 1,1 bilhão e R$ 100 milhões onde foi arrecadado teve um superávit de R$ 40 mil a mais chegando a R$ 1,157 bilhões a gente vê também uma arrecadação maior em 2020 a gente faz uma presunção de que isso é referência ao início da pandemia que iniciou em março de 2020 onde a gente vê que realmente a Funed tem uma capacidade produtiva de fazer uma construção e a gente entender realmente o que a gente pode tentar fazer aqui na Assembleia junto com o governo do Estado para fortalecer essa entidade em 2021 o previsto foi maior do que o arrecadado uma diferença de quase R$ 400 milhões em 2022 houve uma arrecadação bem aquém do que era antes a previsão era de R$ 1 bilhão foram arrecadados R$ 550 milhões e até agora em 2023 o previsto continua na casa de R$ 1 bilhão e R$ 400 milhões e foi arrecadado já quase metade do que foi do ano passado então a gente mostra que talvez esse ano a Funed consiga arrecadar um valor mais importante é importante destacar que em relação à construção da LDO do próprio governo do Estado a previsão é de que a receita aumente da Funed então há uma perspectiva de crescimento onde a gente precisa saber quais são essas expectativas se está na lei de diretrizes orçamentárias se está previsto no orçamento a gente precisa entender como vai funcionar esse desenho todos esses dados todos que nós estamos apresentando aqui são do portal da transparência do governo estadual e do governo federal esses são os instrumentos que nós deputados conseguimos fazer a nossa fiscalização e também todo o cidadão então qualquer questionamento se for necessário nós podemos abrir aqui o portal da transparência e mostrar que é o que está no site agora nós falamos das receitas nós estamos falando das despesas agora as despesas da Funed de 2019 a agosto de 2023 o que estava previsto em 2019 para as despesas através dos empenhos foi empenhado 584 milhões de reais mas apenas 190 milhões foram pagos muitos foram liquidados na casa de 337 milhões de reais mas o que foi pago 190 milhões em 2020 o que foi empenhado foi quase 850 milhões e pago quase 490 milhões de reais uma diferença importante em 2021 a gente teve um empenhamento de gastos de 478 milhões de reais e pago 286 milhões de reais em 2022 foram empenhados 319 milhões de reais e foram pagos 252 milhões até agora em 2023 já foram empenhados 244 milhões de reais e foram pagos quase 91 milhões de reais aqui a gente faz um encontro do que eu acho que é o cerne de que tem que ser discutido na Assembleia tem que ser discutido pelo governo do Estado pelo sindicato dos funcionários tanto de todo o Estado e também da Funed e também pelo presidente da Funed a gente enxerga e isso está no portal da transparência do Estado no portal da transparência do governo federal que todas as receitas da Funed no ano de 2019 chegaram na casa de 1 bilhão 157 milhões de reais e uma despesa de 190 milhões de reais as despesas contemplam todos os contratos que estão vigentes na Funed folha de pagamento terceirizados materiais de insumos tudo mais e a gente sabe que a legislação hoje deixa a cargo de todo esse recurso recebido no caixa único do Estado em 2020 foram arrecadados teve um aumento de quase 400 milhões de reais passando para 1 bilhão 589 milhões de reais e foram gastos quase 390 milhões de reais uma diferença de 1 bilhão e 200 milhões de reais só em 2020 em 2021 caiu a arrecadação deve ter sido por questões da pandemia de 1 bilhão de reais e foram gastos 286 milhões de reais uma diferença de 717 milhões de reais em 2022 chegamos na casa de 550 milhões de reais de arrecadação e 252 milhões de despesa a gente consegue enxergar que está numa média em torno de 290 a 300 milhões de reais de investimento gastos na funédia anualmente e uma arrecadação em torno de 1 bilhão de reais nós estamos falando de um valor altamente considerável em 2023 já arrecadou 262 milhões de reais e foram gastos 91 milhões de reais é uma diferença importante no saldo acumulado se a gente fosse considerar que se todo esse recurso fosse para a funed no caixa da funed nós teríamos na casa de 4 bilhões de reais e 712 milhões de reais será que o caminho real é a gente buscar uma parceria de PPPs uma futura privatização ou vamos dar a funed o que é de direito dela os seus contratos a sua gestão dos seus recursos e fazer a construção em conjunto através de um conselho administrativo junto com o presidente da funed então eu acho que aqui através do próprio portal do estado nós conseguimos trazer realmente dados que mostram a relevância dessa fundação centenária que nós temos em Minas Gerais em 2023 eu elenquei isso aqui antes de começar a apresentação diversas matérias que foram relacionadas na imprensa trazendo essa dúvida sobre os caminhos que a funed trilharia para uma possível privatização ou não então em 2023 diversas reportagens têm destacado o cabo de guerra institucional vivido pela funed com a atual administração atual presidente ex-deputado estadual e ex-geriador de Uberlândia Felipe Etchier acusa publicamente servidores de acomodados sei que isso às vezes é uma palavra um pouco forte da gente falar aqui na comissão mas é importante a gente destacar essa questão que está na imprensa e talvez com o que a gente for fazer o norte da nossa audiência a gente consiga tirar essa dúvida acalmar os ânimos igual a gente está vendo aqui ao lado da nossa comissão a gente sabe que a questão do plenarinho aqui ele é muito pequeno pela grandeza da funed a gente poderia ter tentado mas parece que já está ocupado alguns auditórios a gente entende essa parte mas seria importante ter os servidores aqui também já os servidores também fizeram uma contra argumentação que eu acho que a gente tem que ouvir os dois lados por isso que eu estou falando que é importante a gente trazer a oportunidade da fala de todos que vai ser falado pelo próprio presidente da entidade também o presidente do sindicato vamos passar aqui servidores também se mobilizaram para que seja concedido a instituição o título de patrimônio nacional de saúde pública através do governo federal para que na verdade esses títulos já tinham que estar deveria ter sido reconhecido há muito tempo porque a gente sabe da importância da FUNED principalmente na pandemia durante a pandemia em 2021 o governo do estado tentou extinguir a FUNED com o projeto de lei 2.509 que criava o centro mineiro de controle de doenças ensino pesquisa e vigilância em saúde Ezequiel Dias que também agregaria a escola de saúde pública e o hospital Eduardo de Menezes já Felipe Etier tem afirmado que poderá transformar a entidade em uma empresa privada através das informações da imprensa uma discussão que a gente foi o pedido do próprio pessoal da FUNED esse slide sobre a questão do sucateamento da entidade é uma afirmativa dos próprios servidores de que os recursos que são da FUNED não estão sendo aplicados na FUNED e essa desestruturação traz esse desejo da privatização porque começa a fazer análise da realmente produtividade da FUNED e seus afins então aqui a gente chega na pergunta as perguntas bússolas eu queria ler uma coisa aqui que eu achei muito interessante para todos que estão nos assistindo nos presentes sobre essa questão de falta de estrutura de estruturação da FUNED eu vou falar sobre uma entrevista que uma vice-presidente da FUNED entre os anos de 2008 e 2011 fez que a médica Maria Cecília em entrevista ela afirmou que a fundação começou a atrair a atenção da indústria farmacêutica quando atingiu o nível recorde de produção de medicamentos de acordo com a vice-presidente a indústria farmacêutica jogava pesado em cima da fundação quando eles queriam ganhar a competitividade com os remédios que a FUNED produzia como antidepressivos remédios para diabetes doenças negligenciadas eles vendiam nesses remédios preços menores para quebrar a produção da FUNED nessa época a FUNED tinha três fábricas em operação responsáveis por medicamentos e vacinas enquanto a iniciativa privada muitas vezes focava em bater os produtos sem preços a médica conta que a produção da FUNED estava centrada em oferecer medicamentos de alta qualidade e sofria para manter a sustentabilidade do negócio então a gente precisa entender quais são essas barreiras que são externas na competitividade se realmente esses interesses das indústrias privadas estão sobrepondo a da FUNED que eu acredito que a gente espera que isso realmente não seja a realidade e os planos da FUNED a gente sabe que tem a fábrica de soros está fechada há mais de sete anos então a gente tem que isso perpassa a vários governos estaduais e a gente sabe que vários milhões de reais foram investidos nessas indústrias nesses galpões e a gente precisa realmente tentar fazer com que eles comecem a funcionar o jornal o tempo citou também uma palavra do próprio presidente do desejo de reabrir essas fábricas isso traz um desejo importante para nós que é voltar esse protagonismo da FUNED em relação ao SUS de todo o nosso estado e também do nosso país outro ponto que eu acho que é importante a gente destacar sobre a importantíssima honraria que a gente eu falo a gente porque nós somos o estado e nós somos a FUNED então a FUNED foi agraciada com a medalha de mérito científico que foi entregue pelo governo federal por meio do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação é uma honraria que reconhece a entidade como um dos grandes polos de pesquisa que se destacam na contribuição do combate à Covid-19 eu fui secretário de saúde eu vi e vivi todo o caos que a pandemia nos gerou então eu acho que realmente esse é o mínimo que a FUNED tem o direito de receber e a gente tem que reconhecer e aplaudir pelo trabalho tanto de toda a equipe administrativa da FUNED quanto de todos os servidores e essa é a função da FUNED fazer a produção e trazer o lucro social na ponta trazer essa equidade enquanto secretário de saúde é importante a gente destacar o caos o caos que nós temos hoje em relação aos soros nos prontos atendimentos municipais nós temos que esperar receber o paciente no pronto atendimento com algum tipo de picada para a gente ligar na Superintendência Regional de Saúde para ela liberar e disponibilizar o soro a falta desse soro ele está hoje em todo o estado de Minas Gerais desde o município de 3 mil habitantes aos grandes centros então esse é o foco se a gente viu que nós estamos na casa de bilhões de reais que é receita da própria FUNED será que a gente precisa de dinheiro de terceiros ou a gente só entregar a FUNED para fazer essa construção como que nós vamos simplesmente fazer com que o próprio presidente da FUNED tenha que implorar o secretário da Fazenda para liberar recursos para pedir a CEPLAG a liberação de licitações eu acho que nós temos que buscar essa autonomia da FUNED a FUNED simplesmente quer produzir e fazer essa construção então eu acho que não não é um pedido a mais às vezes eu fui numa reunião com o Fábio Baqueretti semana passada o secretário do Estado da Saúde em relação ao Hospital de Oliveira falei Fábio eu não quero um centavo do senhor um centavo eu quero simplesmente a habilitação de oncologia de neonatologia para a gente poder atender os vazios essenciais da nossa macro eu quero simplesmente a habilitação de eu poder produzir e servir e buscar do governo federal os nossos recursos então o que eu vejo eu peguei um hospital que estava era um mero hospital de de médio porte no hospital de Oliveira de uma cidade de 42 mil habitantes hoje nós somos referência para 53 cidades em alta complexidade de neurocirurgias nós levamos ressonância magnética tomógrafo hemodinâmica hemodiálise cirurgia de coluna pelo SUS cirurgia de média complexidade de todas as especialidades hoje eu era um jovem de 27 anos um menino que eu era reconhecido e julgado dessa forma pela oposição da minha cidade hoje nós somos o segundo maior hospital do centro-oeste o que que significa a bandeira SUS e a estruturação é possível sim trazer grandes recursos hoje o hospital de Oliveira ele foi o primeiro hospital do estado de Minas Gerais a pagar o piso dos enfermeiros e técnicos de enfermagem com recurso próprio e o município não pagou nós transformamos e damos a oportunidade dele caminhar com as suas próprias pernas então eu acredito que há a possibilidade de a gente mudar a legislação e dar a CESA o que é de CESA vamos dar os contratos os recursos financeiros para a FUNED o que é dela e aí eu tenho certeza que com a gestão atual que preza pela eficiência que preza pelo bom investimento e pela boa gestão e trazer também aos servidores bônus de produtividade que é feito através da secretaria da fazenda do estado e dos municípios quem trabalha recebe quem trabalha e produz deve sim ser reconhecido então para a gente buscar esse entendimento e esse direcionamento com uma documentação de pedidos de providência pedidos de informações que nós queremos trazer aqui para a comissão no final de todo esse debate para que ela seja propositiva que ela não seja jamais vinculada a um discurso de esquerda e direita a FUNED é muito maior que qualquer político qualquer partido político do estado de Minas Gerais e do nosso Brasil nós temos que fazer com que a política e o estatuto social dessa fundação seja realmente seguido na risca e dar essa oportunidade dessa questão do contrato que eu acredito que eu vou lutar por isso as perguntas bússolas que eu gostaria de ela vai estar vinculada muito também ao servidor ao presidente do sindicato e também ao presidente dessa grande instituição que é um ex-deputado que eu tenho certeza que se orgulha muito de estar nesse posto de uma entidade centenária e sei que também vai querer o melhor para a FUNED se Deus quiser então a primeira pergunta é pergunta bússola sobre as fábricas da FUNED qual a quantidade de fábricas existentes produção de cada fábrica elencando produtos desenvolvidos em cada uma delas segunda pergunta existindo fábricas inoperantes quais as razões da paralisação das atividades data da paralisação e quais as providências para a retomada de suas atividades qual foi o volume outra pergunta qual foi o volume de recursos recebidos em decorrência do acordo judicial de reparação dos danos decorrentes do rompimento da barragem da Vale S.A. em Brumadinho e quais as destinações dos respectivos recursos a gente viu na imprensa através do Tito sobre a precária estrutura física da FUNED e alguns prédios que abarcam não só a parte administrativa mas também da produção para a gente ter essa clareza de como vai ser e se tem expectativa de novos recursos em relação a essa situação a outra pergunta quais as dificuldades técnicas operacionais e administrativas enfrentadas pela FUNED no autossenário bem como a modelagem estudada para mitigá-las então a gente precisa saber também para a gente jogar para a imprensa quais são as dificuldades operacionais como eu trabalhei nessa indústria ela chama Cromer e Schubert eu comecei como trainee e fui até analista de logística plena então eu tinha que saber o que era o maior problema da produção para eu saber qual era o meu discurso com a engenharia que fazia a estruturação para as pessoas trabalharem qual era a dificuldade do setor de qualidade para saber se o produto é realmente qualidade e atender os critérios que o Ministério da Saúde exige quais são as dificuldades de contratação de insumos as modalidades de contratação sendo que agora existe a nova lei de licitação que vai trazer uma facilidade imensa na gestão de insumos a gente viu agora a pacificação de um grande instrumento das licitações que é o credenciamento que eu defendia arduamente como secretário municipal de saúde e utilizei muito na minha gestão então eu acho que a gente a pergunta principal é essa questão quais são as principais dificuldades operacionais administrativos enfrentadas pela FUNED atualmente a FUNED é vinculada à Secretaria de Estado da Saúde e age de forma integrada com todo deputado Lucas mais cinco minutos para sua conclusão deu 34 minutos até agora é integrada com todo o sistema de saúde pública do estado a instituição completou 116 anos no último dia 3 de agosto então quero parabenizar a todos os servidores que estão aqui presentes da FUNED a todos os colaboradores dos conselhos e sindicatos que estão aqui para a gente fazer essa grande cooperação que vai ser a chave do sucesso da FUNED então agradeço o presidente por ter me dado todo esse tempo e agradeço a presença de todos os deputados aqui muito obrigado a todos muito bem deputado Lucas Lasmar vamos passar para os membros da comissão por três minutos oi presidente posso antes pedir uma questão de ordem pode sempre pode obrigado primeiro lugar bom dia todas as pessoas dois minutos para a questão de ordem queria cumprimentar aqui o presidente agradecer também pela sessão do espaço para a questão de ordem presidente eu estava programada para vir nessa audiência pública importantíssima que foi aí proposta pelo deputado Lucas Lasmar que trata da FUNED que é uma instituição reconhecida nacionalmente inclusive recebeu a maior honraria nacional mas não foi receber lá em Brasília recentemente de reconhecimento do mérito científico dessa instituição nós entendemos que hoje eu estava antes na comissão de meio ambiente e desde a comissão de meio ambiente nós conversamos sobre a possibilidade de a gente trocar o auditório para que as pessoas que estão do lado de fora possam participar de forma tranquila de forma democrática desse espaço aqui de audiência pública acabou a comissão de meio ambiente a gente se dirigiu para cá vai participar da audiência mas eu me sentiria mais confortável presidente imagino que aqui vários deputados também se a gente pudesse se deslocar para um local que está vazio está disponível está aqui ao lado e que poderia acomodar todas as pessoas confortavelmente sentadas e dar sequência ao nosso debate seria então o meu pedido presidente obrigado a audiência está sendo transmitida no telão da sala do café as pessoas quiserem ouvir lá dois minutos para o deputado Leleco presidente e todos aqui especial atenção ao tema que está sendo tratado a importância e que os trabalhadores estão aqui no corredor eu vou ser objetivo e pedir a sensibilidade do senhor o que nós estamos fazendo aqui é solicitando que as pessoas possam participar da audiência eu sei do caráter republicano da participação que o senhor também tem à frente dessa comissão então a gente pede pela sua sensibilidade porque o que nós estamos aqui presenciando é um debate de alto nível de tamanha importância e é por isso que as pessoas vieram então pedir pela sensibilidade do senhor é isso que nós aqui reforçamos na fala da Bela e do Lucas obrigado agradeço as questões de ordem e repito que a audiência está sendo transmitida no telão as pessoas que quiserem estar participando vão poder participar no telão gostaria antes de passar a palavra para os membros aqui da comissão de pedir aqui o nosso primeiro secretário da assembleia e também para o deputado Duarte para fazer uma avaliação para mim de uma postagem que foi colocada pela assessoria de comunicação da TV assembleia onde colocaram que na audiência serão debatidas as causas da inoperança de algumas fábricas da Funed como a fábrica de Soros fechada desde 2019 ao lado eu entrego aqui uma matéria do tempo porque a fábrica em 2017 já foi noticiada pelo tempo que já estava fechada então para avaliar quem é que está cometendo esse erro aqui e acaba virando uma questão de talvez fake news pela data gostaria de passar para o primeiro secretário para que você então avalie com a palavra a doutora Wilson está aí com a palavra a deputada Lúcia Falcão por três minutos boa tarde a todos os presentes queria cumprimentar aqui de forma especial o nosso presidente Arlen parabéns Lucas Lasmar por ter convocado essa audiência de suma importância para que estávamos debatendo sobre a Funed a gente sabe das dificuldades operacionais dessa instituição mas a gente sabe também que nosso governo do estado é um governo que tem sua primazia gestão sabemos confiamos também muito no governo do estado mas esse debate que é de suma importância então agradeço a todos os participantes e muito obrigada com a palavra o suplente da comissão deputado Enes por até três minutos bom dia a todos bom dia presidente Arlen deputado Arlen aos meus colegas deputados aqui na mesa ao Lucas deputado Lucas Lasmar parabéns pela proposta e pela audiência e é claro nós estamos aqui para contribuir contribuir no sentido do equilíbrio de entender da presidência da FUNED os pós e os contras os pontos fortes e fracos e porque de sim o estado tem essa tendência dessa privatização que é o principal argumento e discussão aqui hoje nesta manhã se nós vamos potencializar o que já existe foi o que o Lucas defendeu aqui na sua apresentação ou se nós vamos caminhar para uma gestão privada e é isso que nós queremos ouvir aqui mas antes de fazer qualquer consideração eu queria ouvir no momento oportuno o presidente daquela entidade tão importante para o estado e no mais eu estou aqui para poder contribuir obrigado presidente com a palavra o o o membro da mesa do deputado do arte vestir por até três minutos ok senhor presidente senhoras e senhores deputados é para nós com toda certeza um momento muito especial discutir a funed encarregada ela não somente de fabricar mas também de distribuir os medicamentos eu falava agora com a Arantes aqui eu fui prefeito em Campo Belo 2001, 2004 ele foi prefeito também na cidade dele Jacuí e naquela época tinha muita distribuição de medicamento através da funed isso com o tempo veio se esvairando e não tem mais essa produção e o momento nós estamos aqui hoje para ouvir os representantes da funed vai ser muito importante para traçar um paralelo entre o que se propaga e se é realidade esse paralelo é muito importante para todos nós parlamentares a gente que é inclusive ex-prefeito tem um interesse muito grande pela nossa história de como anda as coisas nos municípios do estado sua produção eu me lembro que há pouco mais de dois meses nós estávamos discutindo aqui a questão da Fucam e naquela oportunidade sob o fechamento o governo de Fernando Pimentel mandou para cá vendendo todos os prédios públicos incluindo a Fucam naquela época e nós não aceitamos naquela época votar então muitas coisas que tem acontecido a gente tem que examinar o reflexo verdadeiro de quando isso e por que isso se é que é verdadeiro teve a sua o seu início então estou aqui também assim como o Enes disse anteriormente nós estamos aqui para ouvir a Funed para conhecer essa realidade mas num ambiente mas num ambiente em que haja a oportunidade do diálogo porque quando você vai para um ambiente em que o diálogo é suprimido por aqueles ou aquelas que vêm somente para não deixar o diálogo acontecer se a manifestação for livre for democrática e respeitosa eu tenho certeza que essa audiência tem muito a oferecer o Estado de Minas e é o que eu quero aqui nesse momento dar a nossa opinião eu vou ficar para ouvir também as manifestações do pessoal da Funed deputado Leônio de Bolsas que será empossado brevemente como presidente da Comissão de Administração Pública para a alegria dessa casa muito obrigado presidente da Comissão de Saúde Arlen Santiago cumprimento aqui todos os deputados e deputadas presentes e ao mesmo tempo cumprimentando o presidente da Funed ex-deputado Felipe Etier cumprimento a todos aqueles que estão aqui representando a Funed também acompanhando o presidente e também os servidores da Funed que comparecem aqui enfim todos aqueles que estão interessados em dar a sua contribuição para que a Funed possa realmente cumprir esse papel tão importante que é essa central de medicamento essa produção eu vim aqui muito mais para ouvir para podermos dar a nossa contribuição naquilo depois de ouvir o presidente saber da atual situação da Funed que nós não eu acho que nenhum de nós aqui temos esse quadro real então vamos ouvir e depois fazer as indagações no momento correto muito obrigado presidente com a palavra o primeiro secretário dessa casa deputado Arantes cumprimentar o deputado Arlen Santiago eu sou pessoa cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes cumprimentar também o presidente da Funed Felipe Tiet e as demais lideranças aqui presentes sendo bastante rápido senhor presidente eu como disse o deputado Arte eu fui prefeito de Jacuí nos anos de 1989 92 depois 2007 até 2004 e por todos os governos nós tínhamos uma Funed bastante ativa produzia-se muitos medicamentos e fazia distribuição no governo Aécia Anastasia eu já como deputado continuamos vendo ações importantes da Funed diferente do que aconteceu a partir do governo Anastasia essa é uma realidade a Funed entrou numa decadência muito grande a ascensão do deputado do ex-deputado Felipe Pettier à presidência da Funed eu confesso para vocês que eu não tenho dúvida que a Funed ganha porque onde tem uma pessoa cristã pessoa de família pessoa humana extremamente séria você vai ter muitos erros pode ter certeza mas eu não tenho dúvida que você vai acertar muito mais você é determinado você é sério agora realmente você está enfrentando muitos problemas mas você é muito maior do que isso e pode ter certeza eu gostaria inclusive de ficar aqui até no final dessa audiência mas eu vou viajar daqui a pouco com o governador Romeu Zema eu não poderei ficar presente por muito tempo mas posso ter certeza que terá todo o nosso apoio e confio muito na sua seriedade e na sua equipe também e a Funed realmente é muito nobre muito especial para todos nós e esperamos que façamos juntos uma Funed cada dia melhor muito obrigado agradeço agradeço ao deputado com a palavra o deputado Adriano para três minutos com a palavra a deputada Lohana por três minutos bom dia presidente bom dia aos colegas deputados bom dia a todos os servidores da Funed presente aos trabalhadores da Secretaria de Estado presidente eu confesso que pela correria da agenda eu não conseguiria estar presente aqui hoje e eu vim vim Bela sentei na sua cadeira viu eu vim para cá por pedidos e por mensagens que eu recebi dos servidores da Funed meu direct do Instagram lotado recebendo foto WhatsApp lotado e as pessoas pedindo para a gente vir para cá presidente eu com todo o respeito que eu tenho ao senhor eu preciso dizer que um lugar que não está cabendo nem deputado é uma justificativa para a gente mudar de plenário não está cabendo nem deputado aqui dentro eu peguei a cadeira da Bela a Bela está arrumando cadeira atrás o Lucas vai sentar aqui quando não cabe nem deputado num plenarinho de uma casa que representa os 20 milhões de mineiros através dos seus deputados a gente tem uma situação muito clara que justifica uma mudança de plenário que claro não é ideal no meio de uma audiência é chato é desconfortável eu concordo plenamente o senhor é um homem muito organizado mas eu sei também que a pauta é justa presidente eu sou bioquímica formada pela Universidade Federal de São João Del Rey e sei o tamanho da esperança que a FUNED representa para todos que trabalham na área de biológicas para todos que estão nos conselhos regionais de química como é o meu caso o conselho de química é o meu conselho que representa os bioquímicos para todos que se formam em biomedicina para todos que se interessam pela pesquisa científica e é preciso lembrar e eu tenho certeza que algum colega parlamentar já deve ter dito isso que o governador Romeu Zema foi eleito sem sequer saber o que é a FUNED a gente elegeu um governador que foi perguntado sobre a FUNED e falou que não sabia o que era a FUNED então é muito natural que o primeiro ano o primeiro governo dele tenha sido um desastre mas que agora que ele já entendeu o peso e a importância que a FUNED tem o anseio seja um anseio privatista e um anseio entreguista de uma instituição que tem potencial de ser motor de desenvolvimento econômico científico para toda Minas Gerais então é importante dizer que aqui nessa casa pode haver e é legítimo que haja é democrático que haja deputados que vão caminhar com o governo e vão entender que a privatização é o melhor caminho que o desgaste orçamentário que a FUNED tem sofrido a falta de protagonismo sobre o orçamento que os servidores têm vivido hoje é legítimo mas também tem deputados e aí eu estou nesse grupo o Lucas está nesse grupo a Bela está nesse grupo e quem mais estiver por favor se manifeste para que eu não corra o risco de ser injusta quem mais estiver nesse grupo não vai deixar isso acontecer porque a FUNED é uma pérola uma preciosidade do povo de Minas Gerais uma preciosidade de quem leva a sério a pesquisa científica de quem leva a sério a produção de soro de quem leva a sério a produção de medicamento de quem entende que esse estado aqui não se reduz a vaquinha que produz mais que é como o governador disse esse estado aqui é um estado produtor de ciência tecnologia desenvolvimento que contém as maiores e melhores universidades federais e estaduais de todo o país os cérebros mais brilhantes do Brasil saem de Minas Gerais muitos trabalharam ou trabalham na FUNED e a gente precisa valorizar a instituição então eu quero parabenizar muito o Lucas se eu não me engano foi quem solicitou a reunião eu autou do requerimento dizer aos servidores que estão do lado de fora que nós faremos outra audiência para que eles possam ser ouvidos com a atenção que eles de fato merecem porque eu repito presidente se não está cabendo deputado tem um problema a gente precisa arrumar um lugar que caiba todo mundo em que as pessoas possam ser ouvidas e a gente consiga ter argumentação da forma legítima que é porque o governo sempre tem cadeira o governo sempre tem cadeira a máquina pública estadual sempre tem cadeira sempre fala alto sempre se comunica da forma que pode utilizando a força que só a máquina tem mas então a gente precisa garantir que os servidores que estão na ponta vivendo na prática a precariedade orçamentária e a ânsia privatista do governador que já não sabe mais o que vai fazer para dizer que está mantendo as contas em dia enquanto tem 160 bilhões de dívidas sentado em cima a gente vai fazer tudo o que for possível para conter esse processo então eu digo isso com muito respeito ao senhor mas não poderia deixar de me manifestar aqui porque eu entendo que os servidores merecem ser tratados com mais respeito e passar essa audiência por um processo de escuta obrigada presidente uma palavra a deputada Ione Pinheiro bom dia a todas bom dia a todos primeiro gostaria de falar de um dado pela condução aqui na comissão da saúde que vem exercendo um excelente trabalho o Arlen deputado Arlen Santiago pela sua experiência na vida na área da saúde gente vem desempenhando aqui com grande sabedoria o seu trabalho aqui cumprimentar todos os deputados aqui presentes deputadas presentes a todos vocês que estão aqui e parabenizar o Lucas por essa audiência porque eu estou aqui no meu terceiro mandato e desde que eu entrei aqui nesta casa eu escuto falar e fechar a FUNED então são governos diferentes que também tinham a mesma opinião então eu acho que é muito importante nós estarmos aqui escutando os servidores o presidente da FUNED as posições do Lucas Lasmar aqui foram muito boas muito bem-vindas porque eu já estou escutando no meu terceiro mandato então eu já escutei de outros governos também de outras áreas também ao longo dos anos que vem acontecendo com a FUNED então eu gostaria sim porque eu acho que a história da FUNED ela é muito importante se confunde com a história mesmo dos mineiros quem que nunca viu a FUNED picada de cobra a gente corria aonde a FUNED então eu estou muito feliz satisfeito de estar aqui hoje e gostaria de escutar o presidente Felipe Etier da sua exposição sobre realmente a situação da FUNED obrigada presidente com a palavra a delegada Sheila bom dia a todos e a todas em nome do presidente deputado Arlen Santiago esse deputado que vem fazendo um trabalho maravilhoso aqui nessa comissão cumprimentar a todos meus colegas parlamentares a todos os representantes da FUNED todos os servidores que estão aqui participando e dizer que eu também vim mais para ouvir deputado Arlen Santiago me colocar à disposição entender melhor o problema que nós estamos dispostos a ajudar e que seja ao final tomada a melhor decisão possível que acolha tanto os direitos dos servidores mas principalmente do povo do estado de Minas Gerais obrigado a palavra o deputado Jean Freire por três minutos como vai ser três minutos muito rápido eu acho um absurdo eu passei agora no auditório Zé Alencar está vazio vê o povo aqui fora os convidados do deputado Lucas os convidados trabalhadores e trabalhadoras seriam impedidos de participar dessa audiência pública minha desculpa companheiros e companheiras eu proponho a nós deputados que estamos do lado dos trabalhadores e trabalhadoras nos retirarmos daqui e proponho mais que os trabalhadores e trabalhadoras nós temos outras comissões que nós podemos fazer essa audiência o maior auditório dessa casa minha gente está vazio está vazio deputados deputados colegas deputados que eu olho aqui no rosto de vocês que são parceiros independente de ideologia política deputado vice-presidente dessa casa você que eu conheço e sei que deixa fora ideologias políticas é um absurdo isso que está acontecendo nunca aconteceu isso nessa casa olha gente se vocês não conhecem o auditório José de Alencar está vazio vazio caberia todo mundo qual é o receio qual é o receio dos trabalhadores e os trabalhadores estão no mesmo lugar qual é o receio de que tem medo por que ter esse medo é um absurdo isso o cafezinho está cheio aqui está cheio de gente sentada no chão no corredor dessa casa a casa do povo e nós deputados não podemos entrar nem com assessoria aqui dentro porque não cabe mais assessores de deputado aqui fora então eu peço a nós deputados que nos retiremos dessa audiência pública ou então vamos fazer diferente vamos ficar lá no cafezinho sentado com o povo a deputada Beatriz coloca aqui dia 18 do 8 nós fazemos essa mesma audiência na comissão de educação eu sou da comissão de participação popular comissão de participação popular tem audiência marcada para discutir o mesmo tema nós não podemos essa ditadura não pode imperar aqui deputado elego nós não podemos fazer isso nós deputados se persistir essa audiência vamos sentar com o povo no cafezinho vamos lá o governador diz que os deputados da base quando vai até ele é para tomar cafezinho e tirar foto vamos tomar cafezinho e discutir com o nosso povo vamos tomar cafezinho e dialogar com eles olha aqui gente olha aqui quem está presente com todo respeito a vocês com todo respeito a vocês e tem o deputado Ione vossa excelência em muita coisa pauta conosco em muita coisa pauta conosco então muito obrigado deputada muito obrigado por sua generosidade solidariedade é assim que nós temos que pensar esse parlamento nós não temos que pensar esse parlamento simplesmente em direita e esquerda vai além disso vai além disso então eu quero aqui solicitar primeiro eu solicito que nós possamos ir para o José de Alencar todo o povo está lá presente se não for possível vamos nos retirar daqui gente aqui não nos cabe também se não cabe o povo muito obrigado com a palavra a deputada Beatriz Serqueira na verdade eu estava em um evento no tribunal de justiça não podia acompanhar desde o início mas vossa excelência participou de uma audiência na comissão de educação em que o governo do estado mobilizou todos os seus cargos comissionados para defender a municipalização enquanto as professoras viajaram uma noite inteira de ônibus para lutar contra a municipalização eu sabia que a maior parte do auditório do José de Alencar seria um auditório hostil a mim ou contra a pauta que eu defendia nem por isso eu retirei a audiência do José de Alencar para fazer um controle das pessoas ou diminuir a participação eu fiz uma audiência de mais de cinco horas com metade do auditório hostil a pauta que eu defendia e a audiência aconteceu da mesma forma outros momentos que nós vivemos aqui na casa eu já participei de espaços em que eu fui sendo vaiada e tratada de forma hostil por toda a turma da Fieng que faz lobby aqui lotou outro dia o José de Alencar nem por isso nós deixamos de estar no José de Alencar eu cheguei aqui e fiquei muito assustada lá fora com todas as pessoas que querem participar nós não podemos fechar os olhos nós estamos diante de uma FUNED que se recusou a ser reconhecida pelo governo brasileiro de uma importante de uma importante medalha de reconhecimento que não apareceu ninguém em Brasília nós temos recebido inúmeras denúncias de práticas de assédio no interior da FUNED e fechar a porta e impedir participação e o acompanhamento direto das pessoas não me parece o melhor caminho eu escrevi rapidamente para o nosso líder deputado Jean Freire que esta uma audiência na verdade nós vamos propor duas audiências em relação à FUNED no lugar correto que discute pesquisa que é a comissão de educação ciência e tecnologia da casa que foi uma comissão que na legislatura passada defendeu a FUNED defendeu a FUNED diante de um governo que nem sabia o que era a FUNED nós vamos realizar uma audiência quando eu soube da impossibilidade das pessoas terem condição de participar dessa audiência eu já agendei já está agendada dia 18 sexta-feira 10 horas da manhã nós realizaremos esta audiência na comissão de educação ciência e tecnologia espero que da mesma forma que o presidente honrou com a sua presença a comissão de saúde também honre presidente da FUNED honre com a sua presença a comissão de educação ciência e tecnologia e nós faremos uma outra audiência para que o presidente da FUNED preste contas do porquê a FUNED não recebeu o importante prêmio científico então no caso da comissão de educação nós teremos no mínimo duas audiências a primeira já agendada no dia 18 e no nosso caso nós não aceitamos a ausência como resposta como foi em Brasília simplesmente a ausência e não receber o prêmio mas eu estou muito assustada com um processo que nós precisávamos cuidar da FUNED a porta ali está extremamente tensa nem a assessoria de deputado está tendo o direito de entrar eu não me lembro pois é e nós temos aqui uma cultura na casa de respeitar o deputado que propõe nossa então desculpe eu estou mais assustada ainda Lucas minha solidariedade porque aqui na assembleia tem-se uma prática que raramente é desrespeitada o autor do requerimento que a vossa excelência se parabeniza pela iniciativa o autor do requerimento ele é respeitado não só na construção da audiência mas na proposição dos convidados geralmente o presidente combina a dinâmica às vezes o presidente inclusive cede a presidência dessa audiência não estou falando nada fora da nossa realidade estou estou nada porque a gente respeita o parlamentar do seu trabalho porque todos nós temos protagonismo na casa por isso que são 77 por isso que é a casa da democracia então quero manifestar minha solidariedade e te dizer que na comissão de educação ciência e tecnologia isso não acontece então marca aí na sua agenda porque nós a faremos no dia 18 e vamos fazer quantas audiências forem necessárias sem precisar fechar a porta sem precisar desse tensionamento completamente fora do que é a casa legislativa que é o exercício da democracia então eu vou fazer essa consideração o líder falou que nós não vamos ficar se nós não vamos ficar nós não vamos ficar e vamos fazer o bom debate na comissão de educação ciência e tecnologia no próximo dia 18 às 10 horas da manhã já coloca em com a palavra o deputado Felipe Atier para presidente da FUNED para poder prestar as contas só pela ordem presidente senhor presidente eu agradeço a palavra eu acho assim eu acho que nós podemos acalmar um pouco eu vou mostrar o que tem a FUNED se precisar convocar outras vezes isso está sendo transmitido pela televisão para o estado todo nós podemos veja bem isso não é isso não é comigo eu gostaria que eu preparei um trabalho para informar os senhores deputados com todo o respeito com toda a atenção vocês são os mandatários de Minas Gerais pela ordem presidente bom eu não vou ceder pela ordem mais eu vou deixar a palavra está com a palavra está com o deputado Felipe Atier vamos ouvir eu gostaria logo que ele terminar eu cedo a palavra pela ordem eu faço uma peça democraticamente para vocês ficarem e ouvirem as explicações e poderem fazer o debate democrático aqui dentro bom eu quero cumprimentar o deputado Arden Santiago é um deputado experiente de sete mandatos um deputado que tem toda a condição de presidir a comissão de saúde que é médico eleito sete vezes um dos grandes baluartes dessa casa muito obrigado por me conceder a palavra e nós estarmos aqui gostaria de cumprimentar essa guerreira Ione uma grande deputada também o deputado Antônio Carlos Arantes que está aqui também um grande deputado secretário o Leonid Bolsas um deputado importante vai assumir a presidência da comissão de administração ele que é de Uberlândia cidade também que nasci e que muito honra a nossa cidade aqui quero cumprimentar essa grande deputada de Patos a Lúdia Falcão a deputada nova que chegou e já mostrou o que veio parabéns Lúdia pelo seu trabalho também cumprimentar a deputada Sheila delegada que está aqui essa deputada atuante brilhante também e em nome dela cumprimentar os demais deputados que estão aqui presentes eu preparei uma apresentação e vou antes disso me dirigir ao Lucas parabéns Lucas por você ter chamado nós aqui para o debate franco e eu poder apresentar a você os dados da Funed fico muito satisfeito com isso você é uma pessoa que me surpreende porque trabalhou na área de planejamento de uma indústria multinacional então é uma pessoa que pode até vir a nos ajudar na Funed a casa está aberta para você lá da melhor forma que você desejar a comissão de saúde pode marcar tudo que eu falei aqui para conferir em loco aquilo que está colocado aqui nas nossas planilhas que foi feita pela Ellen a nossa diretora da AGEI é uma funcionária de carreira efetiva da Funed ela que preparou a apresentação muito competente está lá no carga é uma funcionária já com 12 13 anos 16 anos de Funed a Ellen está lá ela fez toda essa apresentação o seu esposo também trabalha no laboratório central de Minas Gerais nós temos procurado colocar funcionários como é a da DI a Ana Paula hoje 16 anos na verdade a Funed tem muito poucos cargos de confiança tinha até que agora criou um pouco mais eu gostaria da minha apresentação vamos começar a apresentação senhor presidente pode passar o primeiro slide bom a Funed como disse muito bem o Lucas ela tem três atividades a pesquisa e o desenvolvimento está aqui a pesquisa e o desenvolvimento a pesquisa de desenvolvimento é a DPD nós temos lá em torno de 100 pessoas a pesquisa de desenvolvimento da Funed ela tem muitos trabalhos algumas patentes ela tem muitos trabalhos importantes de científicos esses trabalhos eles estão muito bem feitos e acompanham a média brasileira a grande questão que nós perguntamos a DPD e que nós vamos mudar isso lá Lucas é colocar ela mais focada para produzir medicamentos para o SUS seja negligenciados ou seja e ela tem que pesquisar e desenvolver esses medicamentos porque embora ela tenha uma patente por exemplo do soro de aranha que usa para colírio embora ela tenha o botulismo para fazer o primeiro botox nacional uma parte do trabalho inicial licenciada agora para a empresa desenvolver ela não tem medicamentos na sua história a DPD ainda não conseguiu acertar um medicamento que possa ser feito no SUS um medicamento que seja negligenciado ou inventar ou criar alguma coisa agora isso aí é a média brasileira o Brasil é o nono país a DPD está bem e está na média do Brasil o Brasil é o nono país em conhecimento produção de conhecimento ele produz conhecimento ele tem uma produção em nono lugar em todos os países do mundo mas na hora de fazer esse conhecimento virar produto virar negócio virar emprego virar renda e virar benefício para as pessoas o Brasil está em 56º lugar 56 atrás do Egito então aquele conhecimento rico daqueles pesquisadores da DPD aquele esforço de 80 pesquisadores o mestrado e tudo não consegue até hoje na história da FUNED criar nenhum produto para nós podemos fabricar para melhorar a vida dos doenças do SUS que eles tenham desenvolvido lá dentro nesse momento esse produto que seja ou inovador um produto que possa nós trabalharmos nós temos que escolher um produto estou ouvindo o ministério para isso a SECTIS para orientar os pesquisadores nesse sentido estamos fazendo mudanças lá na DPD o laboratório central todo mundo acha que a FUNED é só o departamento industrial a indústria hora nenhuma aí fala no laboratório central muito pouco o laboratório central de Minas Gerais é a origem da FUNED não é a indústria a origem da FUNED Otávio Magalhães que assumiu em 1922 com a morte do doutor Ezequiel e Ezequiel Dias eles tinham a microscopia e o laboratório como sua principal atividade a FUNED nasce pelas análises clínicas ela também fez alguns soros de dipteria e depois fez alguns soros de animais peçonhentos mas ela só foi produzir medicamentos em 1960 com o soro o soro biológico agora o LACEN você vai ver nessa conversa aqui vai falar 5 minutos do LACEN e vai falar da indústria o tempo todo 95% e aí o LACEN fica altamente prejudicado dentro da FUNED o LACEN é um laboratório bom está entre os 3 milhões do país mas está em condições impróprias ele tem 42 laboratórios pequenos nos prédios de 70 60 anos o LACEN é um laboratório que eu não consigo gastar mais do que 5% do meu tempo para dedicar a ele porque a DI é o deparamento industrial é o grande problema da FUNED e aí ele não consegue ter suas compras atendidas a tempo entra numa fila e é muito prejudicado o que acontece com o laboratório central de Minas Gerais que nós temos mudanças e projetos eu vou mostrar aqui o LACEN você veja bem nós vamos fazer uma PPP com a Vale a Vale passou um dinheiro o único dinheiro Lucas que tem lá na FUNED é para a Vale a Vale deu esse dinheiro para a CEPLAG fazer um novo prédio para o LACEN numa PPP com o Eduardo Mereza onde o LACEN vai ter 12 mil metros de instalações e vai ter em vez de 42 laboratórios o LACEN nós estamos colocando nós estamos colocando na verdade os 42 laboratórios nós queremos colocá-lo em 12 plataformas vai ser o primeiro laboratório central do país a trabalhar em plataformas deixa eu explicar o que é isso para os senhores lá tem um laboratório que analisa hepatite um laboratório que cuida de AIDS um laboratório que cuida do vírus tal eles estão separados e repito o LACEN não tem nenhuma informática na verdade a FUNED não tem informática só o SEI o LACEN lança todos os resultados todos os seus procedimentos manualmente nunca existiu na FUNED um software para o laboratório central trabalhar isso diminui a sua produtividade e nós precisamos então colocá-lo num sistema de plataforma reduzindo de 42 laboratórios para exatamente 12 plataformas aí nós vamos ter produtividade eficiência e a informatização eu já determinei a compra de um software doutor Ilis está ali funcionário público o software é o LIS o mesmo que opera no Pardini o mesmo que opera aí também no Fleury em São Paulo é o software mais moderno está em processo de compra para que o LACEN tenha uma informatização com o novo prédio com as plataformas sendo o primeiro laboratório a operar em plataformas isso tudo eu determinei nesses quatro primeiros meses com o apoio do governador Romeu Zema do Matheus Simões para que isso fosse feito dessa forma o LACEN vai passar eu garanto a vocês a ser o melhor laboratório central da América Latina o primeiro do Brasil e o melhor da América Latina o LACEN desde que eu ponho informática lá porque é tudo feito na mão desde que eu reduza que os prédios velhos que a Funed tem de 42 para 12 plataformas entregadas num prédio novo com o abastecimento feito direto por eles o LACEN terá as condições com essa PPP essa parceria público-privada e eu quero dizer Lucas que essas PPPs que vocês criticam tanto alguns criticam outros elogiam outros discordam é uma lei número 11.079 de 30 de dezembro de 2004 vou entregar o senhor senhor presidente é do governo Lula quem criou as PPPs do Brasil foi o governo Lula está aqui a lei está aqui institui normas gerais para licitação contra a ação de parceria público-privada no âmbito da administração tem várias quem criou essas PPPs foi o governo PT o governo Lula parabéns a ele em 2004 em 30 de dezembro por ter feito isso está aqui presidente a cópia da lei federal número 11.079 de 30 de dezembro de 2004 do presidente Lula criando as PPPs parcerias privadas do Brasil está na sua mão sorvê outra coisa o laboratório central gente é muito prejudicado da FUNED ele fica lá jogado as copas porque DI é um incêndio DI é Departamento Industrial é um incêndio a cada 5 minutos sempre foi e é lá que o sindicato faz toda a sua pressão é lá que está a maioria dos seus 258 contribuintes dentro da FUNED e aí aquilo é um barril de polva para administrar e lá é lugar de fazer remédio lá não pode ter erro não pode ter falha porque se injeta as pessoas tomam e aí eu quero passar para o grande problema da FUNED que é a indústria mas a FUNED tem a indústria como problema porque o Brasil tem as suas indústrias como problema hoje o Brasil tinha há 15 anos atrás 30% do seu produto interno bruto da sua riqueza era a indústria hoje está com 12 a FUNED é vítima do que acontece com o mundo com a desindustrialização desde a América do Norte até a Patagônia e a Europa toda pela Ásia pela Índia e pela China e com o agravante no Brasil nós temos grandes empresas de genérico que se tornaram excelência mundial ao ponto da maior fabricante de remédios da Europa e a maior laboratório europeu a Sanofir virar e falar assim nós não vamos construir fábrica no Brasil nós vamos comprar a Medley daquele corredor de estocar o Negrão a fábrica dele é tão moderna tão produtiva e já está tudo licenciada que nós pagamos aí para ele quanto que é 800 milhões de dólares está aqui 800 milhões de dólares e comprou a Sanofir comprou a Medley em Campinas para fazer a sua fábrica então na verdade a Neoquímica a Ablau o Brasil criou com a lei dos genéricos do ex-ministro Serra um parque industrial de grande produtividade de cópias é cópias genéricos são cópias são similares e isso aí está a Funed não tem a mínima chance de voltar na década de no primeiro início do século quando o Beto foi um dos grandes presidentes da Funed o mais importante desse século tem outras importâncias também Rubió foi bom mas não quero dirimir nenhum deixar nenhum para o bar mas o Beto ficou lá quase oito anos e ele conseguiu fazer muitos sintéticos e isso colocou a Funed numa época num patamar só que isso hoje a Secretaria de Saúde não compra mais remédio da Funed os municípios querem comprar pelo menor preço aí chega a Neoquímica chega a Medley chega todo mundo e produz os medicamentos e vende por um décimo da Funed então nós não temos condição de concorrer naquele esquema antigo até porque o SUS não dá mais esse direito da Secretaria de Saúde comprar os remédios todos para poder mandar para os municípios quando era na época que o Bechir foi prefeito o Antônio Carlos foi prefeito lá nos anos 90 no início do século passado então a indústria gente ela está com uma série de problemas e eu vou demonstrar isso para vocês e preciso da ajuda dessa casa o que eu faço sem modificar a Funed e para modificar a Funed tem que passar pelos senhores deputados pelas senhoras deputadas eu infelizmente vi que alguns já se retiraram mas a entrevista estava gravada eu lamento muito eles terem se retirado porque até dia 18 eu tenho compromisso não poderei estar aqui e aí não é assim a Funed não é um lugar que eu fico à toa lá o dia inteiro se eu pudesse levar minha barraca para lá era preciso mas infelizmente os funcionários tem horário de trabalho das 8 às 6 e aí não tem jeito de trabalhar depois desse horário Funed não funciona 24 horas por dia embora precisasse ter três turnos na indústria vamos passar para o próximo slide deputado só tem mais cinco minutos só um minutinho passar o próximo slide será que tem condição olha a Funed tem esse quadro de funcionários vocês estão vendo aí o quadro está dizendo ali nós temos 840 e poucos funcionários num total de 1.120 só que a Funed só tem tinha quando eu sumi lá isso aí é de abril 15 cargos de confiança desses 15 cargos de confiança 13 eram ocupados por funcionários de longa data da Funed funcionários de 15, 16, 18 anos 20 anos funcionários efetivos daquela casa e somente dois uma advogada lá na procuradoria e a farmacêutica que assinava as bulas da Funed é que eram funcionários de fora da Funed então a Funed era totalmente ocupada 100% por funcionários públicos os três presidentes que o governador Romeu Zema colocou são presidentes que são presidentes são presidentes efetivos o Maurício trabalha no soro tem 73 anos tem 40 anos de Funed foi o primeiro que o Zema indicou o segundo o doutor Dari médico do Eduardo Menezes funcionário público e o terceiro o Eduardo Prozbozim que hoje é o secretário de Direção Sanitária para o próximo slide bom como é que está a composição da Funed tem 300 pessoas na diretoria industrial tem 120 na diretoria de pesquisa e tem na atividade meio que é a DPGF que serve ao laboratório a pesquisa e tudo a atividade meio ela é maior do que as atividades tinha ela tem 374 próximo slide porque o presidente aqui está com pressa e eu não posso trazer bom a Funed tem olha aí quanto se fala em obras pode passar outro slide esse aí é um prédio esse prédio está escorado há quatro anos esse prédio com escoras toda a CGE demitiu três engenheiros da Funed o mês retrasado e a Bento do Serviço Público outros três pediram conta e outros dois que estavam lá também por processo seletivo saíram por quê? porque o salário hoje que o engenheiro ganha é em torno de seis mil reais para eles é mais vantajoso ficar em casa fazendo a BCB fazendo projeto de casa fazendo prestando serviço do que ganhar seis mil reais da Funed e até porque hoje lá na Funed eu tive que terminar com o teletrabalho porque uma indústria e um laboratório de análise química não pode funcionar com o teletrabalho de casa uma indústria tem que ter trabalho presencial então eu suspendi o teletrabalho na Funed e olha lá esse é o laboratório que funciona escorado vai para cinco anos dentro da Funed e a engenharia da Funed não dá conta mas tem milhares de problemas de engenharia lá de anos tem desde a época do El Garcia e do Eduardo Zeredo vou mostrar para todos para frente por favor bom olha lá como é que eu posso funcionar uma instituição vamos falar de licitação e comprar produto da Funed o trâmite mais curto para me adquirir um material na Funed o mais curto que pode ter comprar um material qualquer na Funed gente senhores deputados senhoras deputadas o trâmite mais curto é 182 dias úteis eu gasto 182 dias úteis para comprar um ar-condicionado de pôr na parede é 182 dias úteis lei de licitações 8666 normas da Advocacia Geral do Estado ordenamento da CEPLAG esses ordenamentos estão aí há 15 10 anos o trâmite mais curto para me adquirir um serviço contratar lá uma costuria ou contratar uma empresa para fazer um reparo lá na Funed 162 dias úteis 162 dias úteis contado sábado e domingo trâmite mais longo o trâmite mais longo vou comprar lactose para fazer a talidomida que é o único remédio Lucas Lasmar que a Funed produz leva 333 dias úteis um isso aí é mais de um ano vocês querem ver como é que está o processo de compra pendente de conclusão tem compras iniciadas em 2021 ainda tem uma que não acabou tem tem 1720 itens que é de 2022 e não terminou 2022 tem 1597 itens de 2023 que já iniciou e não terminou então nós só finalizamos esse ano 1275 entre janeiro e julho então num total aqui você veja bem são 3.318 itens a serem adquiridos ainda de 2022 e de 2023 pode passar para frente veja bem como a Funed não tem estoque não tem controle de estoque é tudo manual não tem software não existe nenhum software na Funed nos últimos 40 anos capaz de gerir os seus estoques olha esses esses almoxerifados aí que vocês estão vendo isso aí gente eu mandei essas imagens para o governador para ele tomar ciência ele ficou me mandou mudar exato olha esse produto aí vocês vão ver esse produto vocês vão ver lá que ele venceu em 2021 isso aí é um detergente de lavar pipeta sabe o que que acontece sabe qual que é o procedimento da Funed eu cheguei lá e falaram assim tem 3 laboratórios 3 almoxerifados da Funed ótimo aí eu comecei a andar para lá para cá para lá para cá descobri 12 8 são secretos esse laboratório eles vão lá tiram o material de dentro do CISAD que é o software de controle de estoque da CEPLAG e colocam tudo lá aquilo não existe mais na contabilidade do governo já foi consumido só que o detergente perdeu lá sem usar e tem vários almoxerifados dessa forma que aí tanto a DION como a Departamento Industrial e a DPD utilizam isso sem controle de estoque e aí tem coisas vencidas perdidas eles usam de baixo lá do telhado de baixo vários almoxerifados desses que já foram dados baixas e aí tem um desperdício enorme não tem controle de estoque o Lucas que é o administrador da produção esse mesmo é um laboratório por exemplo utilizado pelo o laboratório Otávio Mangalhões olha lá os produtos estão lá esses também estão vencidos então tem outra prática muito ruim na Funed quando vence os produtos e alguém requestou espera prescrever para poder se atentendendo para poder não haver punição a quem comprou então tem coisas da Funed para julgar eu acho que eu vou passar para trás vamos ver o estoque maior passa aí para frente pode passar aí terminamos seus cinco minutos senhor presidente olha o tamanho desse mochilifado tudo que o senhor está vendo nesse mochilifado é para ser julgado fora é para ser doado é tudo desfazimento material perdido mas sabe de quando 2008 venceu em 2008 venceu em 2010 venceu em 2012 venceu em 2014 venceu em 2017 eu está tudo lá eu convido a comissão de saúde para lá ver isso tudo que eu estou falando em loco passo para frente para poder terminar eu fiz uma a discussão é muito mais ampla porque eu fui ao Butantan eu fui ao Lafep que é o laboratório central de Pernambuco e fui a Fiocruz e eu gostaria presidente se o senhor me permitisse de colocar o que aconteceu mas nesse tempo é humanamente três minutos para colocar o que está no Butantan na Fiocruz e no laboratório é bom a Funed hoje e eu tenho que falar sobre a vacina da GSK a Funed nunca produziu vacina não produz vacina a GSK está há 13 anos fazendo a transferência de tecnologia a Funed embalou as vacinas lá elas vieram no líquido prontinho no frasco fechado e nós colocamos na caixa e embalamos foi o máximo que a Funed fez de transferência de tecnologia nesses 13 anos compraram alguns equipamentos errados para fazer essa parceria da Minigit compraram fermentadores de 75 litros que tiram um litro de bactéria da Minigit C isso não dá para fazer vacina para ninguém esse problema a vacina corresponde passa para frente vai passando olha lá fábricas fechadas vai passando fechadas não produzem essa unidade foi projetada no governo Helio Garcia uma fábrica de líquidos por gravidade foi construída desse jeito no governo Nazeredo parou no Itamar e está lá até hoje com a tecnologia totalmente sucateada sem saber o que vai fazer entendeu essa fábrica sem saber o que vai fazer essa é a fábrica 5 projetada em 2005 começou em 2007 a construção essa fábrica nunca funcionou ela foi inaugurada em 2011 ela nunca produziu nada o mais que ela fez lá foi embalar as vacinas de Minigit ser algumas não dá nem 10% do que vendeu dos 1 bilhão de dólar para o governo federal de Minigit ser então a Funed ela compra e vende vacinas da GSK essas vacinas vêm fechadas e prontas 90% dela lá de Rocio na Itália da GSK e são entregues ao ministério a Funed não tem tecnologia nem estrutura para produzir vacinas de Minigit ser nunca teve uma fábrica de vacinas de Minigit ser ou de planta de vacinas genéricas custa de biológico custa 200 milhões de dólar segundo o atual presidente da Sanofir e outros grandes especialistas que eu consultei na Faria Lima passa para frente como é que funciona que você falou aí a questão da Fiocruz do Butantan e do laboratório de Pernambuco olha aí é que está acontecendo o Lafep é uma empresa pública o Lafep é uma empresa pública onde o Lucas tem razão o dinheiro fica lá no caixa ele faturou o ano passado a fábrica de soros o senhor tem razão só para responder o senhor que o senhor fez uma observação a fábrica de soros fechou em final de 2016 essa matéria do jornal Tempo é de 2017 de janeiro a fábrica de soros foi fechada no governo Pimentel está lá a declaração da vice-presidente da época ela ficou um ano interina a Frené ficou um ano sem presidente com essa senhora de vice-presidente ela determinou fechar a fábrica de soros falando que era por quatro meses está escrito aí em janeiro de 2017 só essa matéria e a fábrica está fechada há 17 anos ela está fechada há 7 anos perdão lá na Fiocruz então não produz soro na Funed repito o único material que a Funed produz é talidomida só que o ministério quer 5 milhão de comprimido a Funed dá conta só de fazer 2 milhão e meio não atende o ministério a Funed quer 5 milhão de comprimido de Intercavir que é o outro remédio que a Funed não produz o Intercavir é produzido em Manguinhos nós compramos materiais mandamos para Manguinhos Manguinhos embala esses produtos reveste eles entendeu e devolve para nós nas caixas e nós colocamos na embalagem mandando para o Ministério da Saúde o único produto que a Funed produz repito que ela faz tudo ela faz o comprimido ela prensa ela põe na embalagem é a talidomida e vocês vão ver aí a Funed ela está lá bom mas ela tem você falou da fábrica de Pernambuco você não falou do Butantan nem da eu vou falar mas você vê produção de medicamentos para o SUS tem 54% só do que o Ministério pede nós dão conta de produzir nós não estamos dando conta de atender o Ministério e eu quero passar ao senhor senhor presidente essa carta aqui que a diretora industrial assinou de ontem com o processo que o Ministério da Saúde viu Rodrigo vou entregar para você também com o Ministério da Saúde questionando que a Funed nunca cumpre prazo de nada que a Funed não consegue cumprir um prazo com o SUS para entregar os medicamentos na prazo há décadas então está aqui Rodrigo você vê a resposta Ana Paula que é funcionária de 16 anos moça séria a diretora industrial está aí para você levar para lá e está aqui presidente os dois do Intekavir e do Talidomida o único que nós produzimos é a Talidomida o Intekavir é embalado na Funed feito lá em Manguinhos o Ministério está nos notificando e querendo abrir processo punitivo nós temos um processo lá quando parou o soro nós tínhamos um contrato com o Ministério de entregar tantas mil ampulas o governo em 2017 resolveu fechar isso para a reforma e nunca mais abriu nós deixamos de entregar os produtos para o SUS que seriam os imunizantes de cobra serpente escorpião etc e respondemos processo por isso do Ministério da Saúde entendeu respondemos processo por isso do Ministério da Saúde isso pode até nos causar problemas o processo está lá dentro Rodrigo você como funcionário da Funed nomeada podia olhar isso para nós porque é um processo de descumprimento de um contrato assinado onde a Funed interrompeu a produção de soros e interrompeu o fornecimento passo para frente aí sobre os benchmarks que nós fizemos a transferência de BiniGit peraí volta só um minutinho a transferência de BiniGit o Arle é aquilo ali tudo em azul foi produzido na Europa não volta para trás não para frente aquele gráfico em azul é o que veio da Itália para cá embalado com o nome da Funed foi entregue no Ministério e o laranja foi algumas vezes que a Funed tentou embalar lá deu muito problema e embalou embalou porque ele pegou o frasco de vidro e colocou dentro da caixa e embalou com ela lá na caixa então vocês estão vendo passo para frente que a receita da Funed é 93% no ano de 2022 essa compra e venda de vacina ela não produz a Funed ganha um lucro um percentual sobre comprar lá na Europa e vender isso no Ministério da Saúde então 93% da receita da Funed em 2022 foi compra na Europa de vacina e entrega no Ministério da Saúde e não desenvolveu tecnologia não tem condições e ali em 2022 esse é 2023 e 2022 vocês vão ver que aí as vacinas começam a cair aí cai a receita da Funed a Funed depende dessa compra e venda de vacinas ela não tem aquelas receitas que o Lucas falou que eu gostaria que ele estivesse aqui espero que ele esteja assistindo na sua casa porque é um deputado bem intencionado que está tentando ajudar a Funed passa para frente agora o benchmarking gente vamos começar pela Fiocruz que é uma fundação autarca igual a Funed a Fiocruz a Fiocruz tem vamos pegar Biomanguinhos é uma unidade autônoma separada que faz biológico faz as vacinas todas aí de febre amarela etc etc é Biomanguinhos para vocês terem uma noção tem 188 funcionários efetivos concursados é o Couto é o Arthur Couto é o Zuma grandes profissionais são esses 188 e tem 2.898 seletistas terceirizados contratados por uma empresa privada eles vão lá contratam um engenheiro de produção por 25 mil reais contratam um engenheiro físico por 30 mil reais e colocam nessa empresa privada da Fiocruz essa empresa que ganhou licitação hora que vence o contrato faz uma nova licitação aí ganha lá João Maria Recurso Humano Limitada tira tudo que está colocado lá na firma X e passa para João Maria Limitada e a Fiocruz funciona hoje com 10 mil funcionários terceirizados vamos pegar a Farmanguinhos que é a unidade autônoma a Funed ela faz biológico fala que faz biológico hoje está parado do soro mas ela fazia o soro antiofítico fazia os soros e fala que faz vacina vacina ela nunca foi nenhuma nem chegou perto de fazer e nem dá conta de fazer vacina nem tem prédio estrutura para isso então na verdade isso é o biológico a Funed faz biológico e faz sintético agora Farmanguinhos só faz sintético o Jorge que é o diretor presidente de Farmanguinhos tem toda autonomia para comprar vender separado de biomanguinhos que é lá em Manguinhos que tem outra autonomia com o Zuma então vamos pegar a fábrica de Farmanguinhos que produz hoje os antivirais da AIDS fatura um bilhão e meio lá em Farmanguinhos tem duas fábricas fechadas a de antibiótica e a de sólidos e tem a fábrica de antivirais funcionando com um bilhão e 500 bilhões de reais de faturamento essa fábrica em Farmanguinhos de Jacarepaguá ela tem 179 funcionários que trabalham nela um funcionário é público a gerente geral da fábrica a coordenadora da fábrica que já trabalhou geral da fábrica de Farmanguinhos é a Cláudia que trabalhou na Funed entre 2003 e 2006 e os outros 177 funcionários são todos terceirizados a Cláudia todos selitistas o chão de fábrica todo é terceirizado todinho é CLT e eles não colocam eu perguntei por quê porque chão de fábrica é um serviço pesado e a melhor coisa é pôr o selitista terceirizado lá no Lafep também eu vou falar agora mesmo o valor do salário então são unidades autônomas e tem a Fiocruz hoje em todas as suas unidades tem 10 mil trabalhadores que ganham 25, 30, 16 terceirizados e eu perguntei por que isso no caso de Farmanguinhos e Biomanguinhos me responderam o seguinte nós trabalhamos com a fronteira do conhecimento tecnológico eu não tenho como contratar funcionário por concurso público eu preciso de gente altamente qualificada com experiência em laboratórios multinacional eu tenho que tirar essas pessoas de outros empregos de laboratórios nacionais eu preciso de gente com experiência em engenharia de produção em computação de indústria farmacêutica etc essa foi a resposta que me deram para Biomanguinhos ter 2.898 funcionários seletistas terceirizados e 188 efetivos e a mesma coisa Farmanguinhos tem que faz o sintético Biomanguinhos biológico tem 180 funcionários efetivos só se Biomanguinhos tem 188 Farmanguinhos tem 8 a menos concursados o resto é tudo terceirizado então na verdade esse é o modelo que gera a Fiocruz e o Butantan ela é uma fundação de direito privado de direito público igualzinha a Funed só que cada departamento tem um advogado que desses 10 mil terceirizados deve ter 200 advogados aí o advogado geral da União que fica lá no Castelinho chega tudo pronto para ele tem lá na DI tantos tem lá na compra tantos tem lá entendeu eles tem o Caixa da União eu não tenho Caixa da União nós estamos no estado de Minas Gerais que tem 106 bi de receita anual o Rio de Janeiro com o petróleo teve 107 agora o Rio de Janeiro é um bairro de Minas como que o Minas Gerais tem um bi a menos de receita com o Rio tendo 853 cidades o Rio tem 91 sendo que uma cidade está os 12 milhões de habitantes o restante tem 2 milhões então Minas é muito difícil isso então eu não tenho Caixa da União como é que funciona no Butantan o Butantan tem o Instituto Butantan o Instituto Butantan ele pertence à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo ele não tem personalidade jurídica o Instituto Butantan é um órgão auxiliar é um órgão anexo à Secretaria de Saúde eles são funcionários públicos do Estado direto ele não tem personalidade jurídica tem 400 funcionários hoje lá no... olha o ESPRE o presidente do Butantan é o diretor de pesquisa de produção tem 400 tem 400 funcionários do Instituto Butantan só que lá existe o Instituto Butantan que pertence à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e existe a Fundação Butantan a Fundação Butantan tem a Fundação Butantan tem 3.500 funcionários contratados o Butantan só faz biológico não faz sintético falei, por que vocês não fazem comprimido? não nossa missão é fazer biológicos não fazemos sintético nós temos 3.500 funcionários contratados eu falei, como é que é isso? ganham de 6.000 a 60.000 reais são dos mais diversos funcionários desde ex-diretor da Anvisa até até funcionários de multinacional que nós tiramos e nós produzimos as vacinas da gripe todo o soro de animais peçonhentos de tétano de fiteria do Brasil aqui e as vacinas nosso negócio do Butantan é soro e vacina mas eu falei, uai como é que vocês contratam esses 3.500 funcionários do Butantan pela Fundação Butantan que é uma fundação de direito privado ao contrário da Funed que é de direito público só que essa fundação de direito privado ela obedece a lei 8666 e ela obedece ao Tribunal de Contas do Estado TCE e do caso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e é sujeito à fiscalização do Ministério Público mas ela tem uma agilidade porque ela contrata ela está precisando lá de um técnico mecatrônico ela vai lá e contrata na hora do jeito que ela quer pelo currículo chama um caça-hunter precisa de um cara formado e especialista em produção de vacinas em tal área ela manda um caça-hunter arrumar e contrata o cara e paga 30, 40 mil para ela porque eles dizem que produzir tecnologia na fronteira do conhecimento tem que ter profissionais de última capacidade e olha que tanto o Butantan como a Fiocruz elas trabalham 99% com transferência de tecnologia eles não criaram a tecnologia da vacina da gripe eles não criaram a tecnologia do coronavírus e Petier dois minutos para suas conclusões finais então ora presidente eu agradeço o senhor pela bondade eu gostaria de pedir a essa casa que nós pudéssemos fazer o debate mas não em ritmo de torcida cruzeira e atlético eu preciso da ajuda dos senhores para me poder recuperar a Funed este é o meu último cargo público que eu vou ocupar eu sou economista formado na Universidade Federal de Uberlândia sou administrador de empresas gosto da área de administração de organizações de métodos reengenharia gosto da área de mercados de economia estou estudando o mercado farmacêutico a fundo não vou ocupar mais nenhum cargo público depois desse não vou me candidatar a nada eu quero deixar um legado com vocês deputados estaduais para que nós reformemos modifiquemos a Funed e essa importante instituição volte a ocupar um espaço que ela merece do cenário nacional ao lado e junto de instituições como o Lafep em Pernambuco que tem a metade da idade da Funed e que produz e fatura 750 milhões de medicamentos e que teve um lucro líquido de 50 milhões todos vendidos ao SUS presidente só pedir mais um minutinho a Funed não vai ser privatizada jamais isso não é verdade isso é uma mentira uma falácia primeiro não tem como privatizar a Funed a Funed só tem um cliente tudo que ela produz ela só vende para o Ministério da Saúde o Butantan só tem um cliente tudo que ele produz os 3 bilhões que ele vende é para o Ministério da Saúde e a Fiocruz também tudo que produz é para o Ministério da Saúde alguma coisa o Butantan e a Fiocruz entrega para a OPAS a Organização Pan-Americana para ajudar o país pobre então a Funed não o governador Romeu Zema nunca mandou nem o Matheus Simões que estão muito empenhados de coração e sérios para arrumar a Funed nunca mandou privatizar a Funed se vão privatizar a Copaz e a SEMI que é um plano de governo do governador a Funed não foi e não será privatizada agora eles querem que a Funed seja melhor produtiva que ela entregue medicamento nos prazos que ela faça as coisas que ela possa sem dúvida fazer o melhor para o Estado de Minas Gerais e para o SUS então não é verdade que não existe essa conversa fiada essa mentira essa falácia que o sindicato está fazendo e vou te falar Warley nesses 35 anos quem mais atrapalha a Funed é esse sindicato esse sindicato que se for embora aqui e correu em vez de ficar aqui para debater comigo sabe queria aqui fazer isso aqui de cruzeiro e atlético e desmoralizar a vossa presidência que é um homem sério um homem honrado um guerreiro do norte de Minas um deputado que tem sete mandatos que teve 120 mil votos e que merece o respeito dessa casa isso aqui não é jogo de futebol no Mineirão isso aqui fala de remédio para injetar nas pessoas se houver um erro mata milhares de pessoas então nós não podemos ficar fazendo aqui esse cabo de guerra e esse sindicato está aqui o Lucas levanta Lucas levanta Lucas conta para ele o Lucas é um menino que trabalhava comigo na sede fez um processo simplificado é um jornalista um moço humilde mora em contágio trabalhador sabe o que o sindicato fala para ele que está lá na assessoria de comunicação olha o puxa saco do presidente olha os cocô o povo do sindicato fala para ele e para a Júnia a Júnia é uma menina que eu peguei ela com a Janaína Fonseca ela foi funcionária do jornal hoje em dia é assessora de comunicação da Funed esse sindicato não aceita ter 14 funcionários concursados da Funed e é mentiroso falou que eu estou empregando parente meu na Funed está escrito aí no boletim dele é um sindicato mentiroso que fica lá fazendo tumulto e confusão e não quer que muda a Funed tem 300 trabalhadores hoje lá no departamento industrial obrigado Felipe o que que estão fazendo nada porque hoje na Funed não está produzindo nada não tem nem tecavir lá e nem e nem talidomida e aí o sindicato quer é fazer audiência na porta da minha sala me detonar é atrapalhar o funcionamento da Funed ninguém atrapalha mais essa Funed vários presidentes a Funed teve 10 presidentes em 12 anos três falaram que não aguentavam esse sindicato que é essa cruzeira e atlética aqui na porta essa gritaria essa baixaria em vez de vir dialogar com sentença e com mentira que não tem privatização isso é mentira o Zema mandou muda tudo arruma tudo põe essa Funed de primeiro mundo vamos honrar o Estado de Minas Gerais ele e o vice-governador Matheus Simões obrigado Felipe me desculpa viu seu presidente mas eu tinha que desabafar e dizer isso é uma vergonha esses deputados terem saído daqui e me largado falando para as paredes isso aí não é justo não é correto para poder fazer aqui dentro uma gritaria um carnaval carnaval é em fevereiro ainda obrigado Felipe excelente sua apresentação muito obrigado com a palavra o representante do Ministério da Saúde coordenador geral de serviço informação e conectividade Rodrigo Souza Leite por favor 10 minutos a princípio obrigado senhor presidente Arlen Santiago cumprimento o presidente da Funed Felipe Atier cumprimento a minha colega Miriam Morato a Helen também colega de longas datas uma das maiores autoridades do sistema da qualidade do Brasil e a servidora da Funed professor Pianetti também que muito nos orgulha desculpa Sônia Medeiros presidente do CRF do CRF também que eu conselho eu não sou farmacêutico eu sou biólogo então sinto falta aqui do meu conselho mas me sinto muito representado por vocês e pela história da Funed eu trouxe uma apresentação secretário eu vou ter que encurtá-la 10 minutos vou me ater aos 10 minutos mas dizer o seguinte se precisar lógico mas só para dizer o seguinte eu me desloquei até às 5 horas da tarde se quiser tá bom tem 8 horas da noite se precisar eu só queria dizer o seguinte que eu me desloquei de Brasília para essa audiência pela importância que a Funed tem antes de ser do Ministério da Saúde eu sou servidor de carreira da Funed já estive nessa comissão várias vezes representando a Funed às vezes representando dirigentes e às vezes na condição de dirigente conheço bem a Funed eu entrei na Funed em 2017 pelo concurso público e tenho muito orgulho de ser filho dessa casa e acho que inclusive o convite da ministra Nísia para que eu compusesse a equipe tem a ver muito mais com o que a Funed representa do que aquilo que eu represento enquanto trabalhador e enquanto pesquisador também eu cresci naquela casa me formei naquela casa e conheço bem a história daquela casa mas eu queria dizer para vocês o seguinte onde nós vemos muito problema muito pessimismo eu vim trazer uma mensagem de esperança e de oportunidade tá bom? gente eu fui professor muitos anos aliás sou professor ainda acho que a gente nunca deixa de ser professor eu tenho um cacuete falar de pé e sinto falta de um de um laser ele sai o microfone sai ele sai sai tá bom sai mas não não puxa tem aqui desculpa mas o cacuete fica viu gente professor dá para puxar ali ou ele arranca lá já arranca aqui você me ajuda ótimo vai providencial sem fio eu acho que não vai pegar pega não aonde foi a porta aqui? tá bom vamos lá eu vou apertando tá bom Rodrigo bom pessoal essa apresentação foi uma apresentação que nós fizemos uma atividade autogestionada na caiu foi na foi numa atividade autogestionada que nós fizemos por ocasião da 17ª Conferência Nacional de Saúde aliás essa está sendo foi considerada a conferência mais importante que o SUS fez desde a 8ª conferência e ali gente eu amo essa foto que mostra ali um lugar cheio um estádio cheio dali daquela 8ª conferência nasceu o Sistema Único de Saúde estava ali no centro da mesa o Sérgio Arouca que é uma figura da reforma sanitária das mais importantes e da mais brilhante e daqui de Minas Gerais saíram vários sanitaristas vocês veem ali o auditório cheio para um grande debate que deu origem ao nosso Sistema Único de Saúde próximo eu queria também indicar para os deputados e as deputadas este livro que foi produzido pelo Centro de Estudos Estratégicos da Fundação Oswaldo Cruz sobre a coordenação do nosso secretário de Ciência e Tecnologia Inovação e Complexo da Saúde o doutor Carlos Gadelha o nosso diretor Leandro Safatle também participou da construção disso que diz que saúde é desenvolvimento o Complexo Econômico Industrial da Saúde como opção estratégica nacional pode passar isso aqui gente é a conformação hoje que a gente mostra do que a gente chama do que é o Complexo Econômico Industrial da Saúde a gente ouve nessa casa em outras casas e outros lugares que a saúde traz os gastos traz os impactos e tudo mas nós queremos mostrar para vocês que a saúde traduzindo aqui é um Complexo Econômico Industrial responsável por 10% do PIB brasileiro então ali a gente vê ali o Complexo que a gente chama de Indústria com seu subsistema da Base Química e Biotecnológica onde a gente reconhece aí os medicamentos os soros as vacinas o subsistema de Base Mecânica Eletrônica e de Materiais onde a gente fala sobre os dispositivos médicos para a saúde diga-se de passagem que na pandemia o Brasil estava despreparado lembram das questões dos respiradores e a gente tem aqui o subsistema de serviço aqui embaixo com atenção primária os hospitais os ambulatórios serviços de diagnóstico o varejo e a distribuição que alimenta esse serviço e agora também a gente está trazendo o conceito do subsistema de informação e conectividade inclusive fui para Brasília para que a gente possa organizar isso porque nós temos duas áreas no desenvolvimento que estão assim na fronteira do conhecimento a primeira é defesa e a segunda é a saúde então tudo que a gente pensa ali hoje nós temos que pensar grandes indústrias do mundo se você pensar a Google a Apple estão investindo inclusive em hospitais isso não é à toa gente não é à toa e o Brasil tem uma vantagem nós somos um país populoso e ousamos construir um sistema único de saúde esse sistema único de saúde tem um grande poder de compra não é à toa viu Felipe que o principal cliente único é o Ministério da Saúde porque é uma vantagem vender para o Ministério da Saúde todo mundo quer a funeta só para vender o Ministério da Saúde e lá produzir nas fábricas e lá aparece um certo então gente vamos passar aí a gente vê aqui como é que é a base econômica e material o SUS é o maior sistema universal do mundo 10% do PIB corresponde a 10% dos empregos no Brasil e ele tem um alto potencial para estimular a economia e as áreas chaves para a quarta revolução industrial passe por favor o próximo bom e aí nós tiramos aí de um manifesto que tem nesse livro aí que é um manifesto que é o Complexo Econômico Industrial da Saúde que é um novo padrão Nacional de Desenvolvimento e é sobre essa ótica que nós estamos trabalhando lá que diz o seguinte a vida e a economia não são excludentes a economia é um meio a vida é a finalidade gente e a defesa da vida gera um novo modelo de desenvolvimento e o SUS tem esse condão então precisamos estar atentos vou chegar na FUNED ainda vamos lá próximo por favor mais de 20 milhões de empregos diretos e indiretos 35% da nossa pesquisa nacional seja básico ou aplicado corresponde a pesquisas voltadas para o sistema âmbito de saúde e a FUNED contribui com isso próximo dois a soberania nacional e a redução da vulnerabilidade sanitária depende de um sistema de um complexo econômico industrial da saúde forte inovador e orientado ao acesso universal próximo ponto não há oposição entre economia e Estado como revelado na saúde então dizer que isso não é bom do ponto de vista econômico do outro lado do Estado não o SUS une o Estado e une a economia não há contradição entre público e privado no SUS as coisas se complementam o projeto de fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde dá um novo sentido à reindustrialização nacional Felipe falou muito sobre a desindustrialização o SEI o nosso complexo econômico de saúde é o condão para a reindustrialização nacional orientada para uma demanda social e pela nossa constituição para gerar inclusão acesso aos bens públicos e a defesa do meio ambiente ou seja nós também temos que trabalhar o conceito de saúde única sem o meio ambiente sem equilíbrio ambiental nós não vamos ter saúde completa se nós também não cuidarmos dos animais no meio ambiente também não vamos ter saúde então nós precisamos ter equilíbrio ambiental para isso outra coisa a saúde inclusive se proporcionalmente gera muito mais receita que a mineração próximo passo os territórios nas regiões do Brasil possuem enorme potencial inexplorado pela limitação cognitiva dos padrões de subdesenvolvimento passado e através do complexo econômico do estado da saúde nós podemos reduzir as desigualdades no nosso país Minas Gerais todo mundo fala Minas Gerais é um pequeno Brasil é por isso que eu inclusive eu acho equivocado essa ideia de separar norte do sudeste mesmo porque Minas também faz parte da Sudene então tem uma parte de Minas que está no nordeste então vamos dizer aquilo ali é isso que a gente está ali o SEIS está presente em todos os territórios todas as cidades do Brasil nós temos um serviço de saúde não tem atividade econômica formal que chegue em qualquer lugar e a saúde chega sexto a saúde é qualidade de vida e não ausência da doença então não há política ambiental desenvolvimento sustentável agenda 2030 sem um SUS forte sem a base econômica produtiva da saúde como atividade indutora e líder de tecnologia e prática sustentável 7 o bem-estar social e o financiamento do SUS são investimentos valiosos da nossa sociedade o Brasil investe em torno de 4% do seu PIB no SUS dos 10% você tem mais investimento inclusive do setor privado e de aporte das famílias nós precisamos nós queremos inclusive que nós alcancemos 6% do PIB para financiar o SUS que o Brasil merece oito não há saúde com miséria e com fome outra coisa também sem desenvolvimento social também não há saúde então nós precisamos também acabar com a pobreza no Brasil 9% a saúde fornece uma chave para articular um esforço simultâneo de fortalecimento da ciência da tecnologia da inovação e sua orientação para o desafio nacional e 10% o complexo econômico industrial da saúde se apresenta como uma possibilidade estratégica de cooperação entre os povos que seja baseada em uma atuação geopolítica que lute para a redução das assimetrias globais em saúde e não deixe ninguém para trás não adianta também um Brasil próspero com os vizinhos pobres ao redor nós precisamos também ser o motor da alavanca do desenvolvimento inclusive aqui na nossa região aqui na América do Sul e dizer para vocês lá no passado Belo Horizonte tinha 10 anos quando a Funed foi criada Ezequiel Dias e Oswaldo Cruz ousaram fazer isso aqui e haviam políticos aqui em Minas Gerais que queriam trazer aquela filial de Manguinhos para cá muito no espírito da construção da nossa capital está nos documentos não sou eu que estou inventando isso não daquela do conceito do higienismo do sanitarismo trouxeram isso para cá e dizer uma coisa para vocês nós estamos agora num momento em que o governo do presidente Lula quer produção nacional das tecnologias da saúde até 2030 que a gente alcance 70% de produção nacional a pandemia nos ensinou que nós não podemos ficar refém de importações nós precisamos estar aqui a Hemobras acaba de ser considerada empresa estratégica de segurança nacional de defesa pelo papel estratégico que ela ocupa Minas Gerais tem a FUNED e faço apelo aos deputados e às deputadas é uma joia preciosa que poucos estados tem que chamar fundações Ezequiel Dias ela teve momentos de crise no passado ela teve momentos de apogeu também em momentos do passado mas nos momentos de crise basta estudar a história ela esteve presente tirou o Brasil da crise primeira delas décadas de 80 a crise do soro nós tínhamos uma empresa privada que fazia soro no Brasil a FUNED através de uma análise da FUNED determinou que aquele soro era feito de péssima qualidade chamada a responsabilidade dessa empresa decidiu sair do Brasil FUNED Butantan e Fiocruz assumiram a produção e tirou o Brasil da crise depois sobre a transferência de tecnologia que é muito mal interpretada o cronograma dessa transferência até 2024 dizia para vocês a ousadia de fazer essa transferência da vacina meningocóstica C reduziu em 70% a mortalidade eu tenho amigos que perderam um filho por causa de meningite então trazer essa vacina a um preço justo e colocá-la no calendário nacional de vacinação Minas foi pioneiro nisso nós poupamos vidas principalmente crianças que deixaram de morrer ou seja reduzimos em 70% essa incidência aqui então cada cada momento tem os seus grandes desafios e dizer que a FUNED está nesse aprendizado das transferências o Intekavir também é um grande modelo de uma PDP totalmente feita pela FUNED o desenvolvimento desse produto ele é rodado uma fábrica terceira mas toda a incorporação do conhecimento e a geração até chegar nesse produto foi feita pelos nossos técnicos da FUNED e dizer para vocês não há nada mais importante o conhecimento da produção o conhecimento científico está nas pessoas e eu quero aqui fazer uma homenagem aos meus colegas da FUNED que dão a sua vida hoje eu estou emprestado para o ministério mas dão a sua vida pelaquela casa pela saúde pública pelo SUS infelizmente não posso tê-los aqui dentro mas eu sei que eles estão vindo lá fora e dizer para vocês fiquem firmes como eu ouvi dizer ali a FUNED é nossa a FUNED é do SUS é do povo é o grande orgulho de Minas Gerais eu já viajei ao Brasil muitas vezes gente pela FUNED porque eu lembro uma época quando estava começando o sistema da qualidade por aí a FUNED estava na frente estou mentindo ela a FUNED estava sempre na frente nós éramos requisitados para ir em outros lugares do Brasil dar treinamento eu já fui no Paraná treinar equipe duas vezes no LACEM do Paraná e digo o LACEM de Minas Gerais é melhor que o do Paraná estou mentindo logo eu já fui no Amazonas eu conheci Manaus graças a FUNED para dar treinamento também de qualidade lá quando a gente falava que era da FUNED a gente era recebido com muito fácil você é da FUNED e mesmo sendo servidores públicos mais entre os mais mal pagos do Brasil nós temos que grifar aqui entre os mais mal pagos mas entregávamos o melhor serviço público naquele momento ensinávamos os outros também então gente olha a FUNED temos crise mas vamos aproveitar essa crise e a oportunidade está aí o governo falo isso com muito orgulho o governo do presidente Lula está investindo agora isso é estratégico nacional tanto é que o nosso vice-presidente não chama isso de reindustrialização ele está chamando de neoindustrialização não é que nós vamos industrializar novamente como no passado nós vamos fazer um novo momento de uma nova indústria no Brasil que vai nos colocar novamente na rota do desenvolvimento e na rota de tudo e dizer o seguinte gente se não é para o SUS não é para ninguém então defendam o SUS defendam a FUNED defendam tudo sempre a FUNED tem tudo gente um grande abraço para vocês muito obrigado muito obrigado Rodrigo concordo com você viu Rodrigo com a palavra por favor das PDP verdadeira e bem transferida com a palavra doutora Júnia Célia de Medeiros presidente do conselho regional de farmácia de Minas Gerais pelo prazo de 10 minutos boa tarde boa tarde cumprimento aqui o deputado Arlen Santiago presidente da comissão de saúde quem cumprimento até mais a gente falar por último é fácil e difícil e o bom também que a gente vai mudando as palavras depois o Rodrigo então eu fiquei emocionada me desculpe pela manifestação adiantada mas eu queria iniciar a minha fala parabenizando a FUNED pelos seus 116 anos reafirmando que a FUNED para mim e para todos os mineiros é realmente uma joia rara é um patrimônio mineiro e nacional inclusive reconhecido tem serviços prestados à saúde pública e à população que são incomparáveis e isso ficou muito claro durante a pandemia a FUNED salvo engano o Rodrigo pode me corrigir mas parece que é um 17 laboratórios oficiais que o Brasil tem 13 não não laboratório farmacêutico é laboratório farmacêutico públicos na sua fala são 17 hoje eu não pude ir porque tinha que ficar aqui tinha que falar então é um dos é um dos laboratórios independente de número é um dos dos laboratórios oficiais do Brasil e na ditadura militar que foi iniciado a produção desses medicamentos sintéticos como pela SEMI central de medicamentos do Brasil o Rodrigo falou aqui a questão da Hemobras e também o Brasil naquela época considerou como estratégia de guerra nós termos uma produção de medicamentos e isso agora é muito atual nós precisamos ter nós precisamos ter essa produção e de forma nacional temos que ver os caminhos para isso o presidente da FUNED citou aí que a PPP foi criada no governo tal no governo eu queria citar aqui a ex deputada dessa casa a qual tenho grande admiração Marília que como prefeita hoje da cidade vizinha aqui criou a PPP para resolver a questão de licitação de licitação então tem que ser visto como que é hoje essa terceirização como que vai ser feita a terceirização eu acho que é uma falta de respeito os funcionários do estado que estão aqui e alguns deles não ter o momento de fala para poder explicar isso o que está sendo questionado pelos muito pelos nossos pelos funcionários lá é isso é como que está sendo feita a coisa a capacidade a FUNED tem sim capacidade a capacidade a FUNED tem sim capacidade de retomar a produção de soros contra as picadas de animais peçonhentos e suprir o desabastecimento atual que foi citado aqui na pandemia a FUNED mostrou para nós esse papel preponderante em várias frentes e é sim o único produtor de talidomida no Brasil para quem não sabe aqui e está nos ouvindo alguns deputados talvez não saibam a talidomida é um medicamento imunossupressor utilizado e essencial no tratamento da rancenis essencial no tratamento de algumas manifestações do HIV essencial no tratamento do lúpus então é um medicamento sim da lepra e eu gosto de falar rancenis senhor e o que eu gosto de falar também é o único do Brasil parece que só tem outro laboratório no México salvo engano alguns dados me fogem aqui não é o único do Brasil mesmo do Brasil eu gostaria de não ser interrompida na minha fala senão o senhor acrescenta só me desculpa perdão estou só tentando ajudar a única produtora hoje de intercavir no Brasil seja de qual forma que for mas está produzindo tem contrato válido com o ministério da saúde o Rodrigo me corrija se estiver errada tem contrato válido para fornecer é fornecedora exclusiva da mini gtc é a funed agora como que está sendo falta gente olha para quem não sabe eu tenho informações também lá de dentro tem problemas na funed de chão de fábrica na água na produção de água que está com problema os dados apresentados pelo deputado que se retirou o nosso colega que pediu audiência o deputado Lucas Lamar não deixam dúvidas que a funed veio sofrendo problemas para chegar a essa crise que aqui está eu estou vendo pessoas defendendo mas tem que tem que ver como pode ser feito vamos chegar no denominador mas nós queremos a funed 100% SUS tem algum PPP não sei modernizar essas licitações que foram apresentadas aqui mas com tudo isso nós vimos aqui sem sombra de dúvida e que pode ser conferido no portal transparência nós vimos aqui a funed gera lucro agora a gente tem que ver por que que esse dinheiro não é feito igual nos outros laboratórios está indo para o fundo estadual de saúde pulverizando e não chega para poder sofrer eu queria deixar registrado também uma coisa que o que foi falado aqui e filmado pelo atual presidente da funed creio que é porque o senhor chegou há pouco tempo também aqueles laboratórios aqueles almoxarifados que foram mostrados ali gente só para falar também eu queria registrar com muito orgulho que eu fui estagiária da funed sou farmacêutica industrial infelizmente na época fiquei grave e desviei de lá mas tenho um orgulho danado então aqueles laboratórios ali eu acho que é desde a época que eu fui estagiária há 33 anos atrás com muito orgulho são materiais vencidos porque a procuradoria não deixa descartar é importante registrar e falar a verdade porque senão eu sinto assim com licença não pode manifestar na minha fala eu sinto muita tristeza de ver aquilo ali porque eu como farmacêutica a gente vê medicamento vencido produto vencido isso dói na alma sabe então tem que ser explicada a verdade para o público presente para os deputados dessa casa e para quem vai nos ouvir depois não pode mostrar produto vencido ali falando que é culpa de funcionário da funed principalmente isso isso para mim doeu viu doeu também desculpa com todo respeito o nobre colega ali falar que ex-deputado dessa casa falar que farmacêutico assina bula por favor não pode manifestar na minha fala eu quero mais tempo eu quero mais tempo vou querer mais tempo eu gostaria depois que os funcionários da funed e o jornalista aqui presente orientasse melhor o senhor responsável técnico e também o responsável técnico ele não assina bula não ele tem outras atribuições isso foi foi tocante para mim na sua fala viu os dados apresentados mostram uma capacidade e eu queria aqui deixar meu profundo respeito aos 130 farmacêuticos e eu não estou sendo corporativista que trabalham naquela casa não sei o número de biólogos são muitos biólogos engenheiros biomédicos enfermeiros que fazem a diferença naquela casa e tem que ter respeito por isso eu acredito que o deputado o Arley pode além do que falou aí mas como é saúde também convocar outra outra audiência então assim o senhor Felipe ele fez algumas considerações que é importante ter vistas mas não da forma como está fazendo não dessa forma arbitrária tem que conversar com funcionários se o sindicato também está fazendo alguma coisa como o senhor falou chama para conversar eu sou presidente de uma casa aqui que o sindicato está sempre lá nós recebemos nós discutimos tem que ter um denominador comum o que a gente tem que criar o que o presidente da FUNED tem que criar é pontes o que o senhor tem que criar é pontes o senhor não pode se negar a ir em Brasília receber um prêmio de reconhecimento da FUNED então mandasse um representante tinha que ter ido tinha que ter ido um representante eu estou realmente um pouco nervosa com as coisas que eu ouvi e outras que me agradou em especial as palavras do colega ex-funcionário funcionário da casa que está sedito no Ministério da Saúde que tem que mostra para nós um caminho resumindo tudo deputado o próprio Ministério da Saúde aqui presente mostrou um caminho mostrou que é possível e o que é mais impressionante o caixa da FUNED mostra isso com todos esses problemas tem que ter gestão e eu acredito que o senhor Felipe pode reconsiderar mas tem que verificar como faz a gestão no momento é isso que eu tenho para falar para outras pessoas terem oportunidade muito obrigada viu por estar aqui agradeço muito com a palavra o deputado Enes por três minutos para oposições senhor presidente eu vou dirigir ao nosso presidente atual da FUNED baseado na sua fala presidente e ex-deputado aqui dessa casa eu queria fazer algumas ponderações queria que o senhor nos respondesse o senhor fala aí sobre ocupar um lugar de destaque que a FUNED possa voltar a ocupar um lugar de destaque ela já é um destaque no Brasil todo e para Minas Gerais seria redundância eu falar aqui mas se há um plano de negócio da presidência junto com o governo do estado para que isso ocorra efetivamente esse é o meu primeiro questionamento segundo questionamento se o senhor já tem um diagnóstico situacional depois que chegou aquela casa aquela entidade do não cumprimento dos prazos de entrega que é a principal queixo do ministério que o senhor mesmo disse aqui na fala e por que não capacitar ou tentar aumentar a capacidade instalada para que nós possamos entregar de fato o dobro do que é a produção de que é o que o ministério exige e eu vejo aqui no memorando que me deram para ler e discordo aí é uma opinião minha como gestor e aí eu não quero que o senhor veja aqui um deputado falando mas sim não politizando a situação mais o que já foi politizado aqui hoje nessa audiência aumentar o portfólio será o melhor caminho ou potencializar o que já tem de melhor para que nós possamos ter de fato uma operação viável para aquela entidade eu vejo o meu colega Lucas fazer aqui uma explanação no gráfico mas eu queria saber do senhor se a receita ela está menor do que a despesa porque eu vejo aqui no relatório de gestão de 2020 para cá a captação de recurso próprio ela só tem diminuído em contraponto a apresentação do deputado Lucas nos mostra outra situação então ela está ou não diminuindo nós temos aqui no relatório de gestão de 2020 2021 2022 ele só vem decrescendo eu queria que o senhor falasse isso também há um estudo e aí a gente vê esses servidores aqui na porta e a gente tem que ter um cuidado enorme e viemos para uma audiência e o senhor deixou bem claro que não há de se falar em privatização mas há de se falar num modelo novo de gestão para que a entidade se torne mais viável financeiramente principalmente e não vou nem colocar o sindicato aqui no sentido do que o senhor falou aqui mas eu estou querendo nós enquanto deputados estamos preocupados com aquele servidor que está aqui fora e com aqueles todos que o senhor colocou no gráfico lá que são funcionários de carreira há uma horizontalização da discussão há uma conversa se não for com o sindicato que seja para um grupo representativo dentro daqueles servidores para que dê tranquilidade a eles porque parece que o servidor veio aqui para a porta hoje nem ele mesmo sabia de fato o que está acontecendo é a minha opinião pelo que vi aqui hoje pelo que senti se já não há se não há se não há se não há se falar em terceirização há se falar em alguma outra formatação porque esse servidor já não estava ciente e me permite discordar do senhor que o senhor falou que os deputados saíram daqui foi politizado muito a audiência mas ficamos aqui eu e o deputado Allen até o final para que nós possamos ter aqui as diretrizes e eu quero que o senhor responda as minhas ponderações mas eu vou pedir ao presidente dessa comissão para que nós possamos fazer essas ponderações que esse deputado fala aqui agora nesse momento em forma de requerimento para que nós possamos colocar isso em documento e posteriormente dar o prazo legal para que o senhor enquanto presidente daquela entidade nos responda a essa comissão eu vou querer a resposta mas eu vou pedir ao deputado Allen que faça eu vou apresentar o requerimento que ele seja aprovado e que o senhor nos traga essa audiência está gravada mesmo que o senhor falou aqui no final que os deputados retiraram aqui mas ela está gravada está nos anais da casa e nós estamos aqui representando o presidente está aqui eu estou aqui como deputado dando esse apoio aí não me identifiquei no início senhor presidente eu sou da saúde sou enfermeira de formação sou diretor hospitalar e estou aqui como profissional da saúde também obrigado senhor presidente pela fala novamente muito obrigado deputado Enes eu gostaria agora de passar para o Míria Morato Duarte presidente da associação trabalhadores da fundação Ezequiel Dia Dias pelo prazo de 10 minutos Oi Obrigada a casa senhores deputados colegas agradeço o convite eu presto minha solidariedade a quem se retirou mas quando o presidente ia ficar e falar eu recebi a responsabilidade de dar o meu recado então eu resolvi ficar meu nome é Míria eu estou presidente da associação dos trabalhadores da fundação Ezequiel Dias então hoje eu não estou falando em meu nome eu estou falando em nome dos trabalhadores da FUNED embora eu tenha um histórico longo na fundação eu fui estagiária lá também 1994 então eu tive a grande honra de trabalhar com o saudoso professor Diniz tá eu trabalhei no laboratório do doutor Hector juntamente com o professor Diniz que é uma figura histórica daquela casa trabalhei também com o Davi na DI com a Consuelo da DPD também e o superintendente dessa época eu não lembro se foi o Agenor falou uma vez eu era estagiária não prestava muita atenção nisso falou no auditório para todos os funcionários com orgulho que existiam três instituições que tinham carro próprio para levar os insumos para todos os 853 municípios de Minas Gerais Coca-Cola Correio e Funed era um orgulho trabalhar na Funed naquela época e a Funed tinha um portfólio de produtos que era um livro eu concordo que hoje a Funed tem muitos problemas realmente tem muitos problemas e precisa de mudanças mas seria importante levantar quais foram as mudanças que levaram a Funed daquele patamar que ela tinha para o monte de problemas que ela tem hoje porque se for do interesse é só reverter esses problemas se hoje a gente não produz mais de pirona foi uma decisão de alguém que levou a essa paralisação foi a decisão estratégica no momento faz sentido voltar a produzir de pirona é isso que a gente tem que pensar se vale a pena a gente voltar a ter um portfólio mesmo antes de dizer que a Funed hoje não produz nada a Funed não produz nada por que ela não produz nada às vezes não é do interesse produzir tanta coisa sim, mas talvez produzir coisas de maior valor agregado é isso que a gente tem que pensar eu vou falar aqui cinco pontos que me foram repassados cinco pontos que precisam ser analisados nesse contexto que é a pauta da audiência de hoje que é privatização terceirização PPP etc primeiro ponto interesse público versus interesse privado e as burocracias do público numa empresa privada existem muitas liberdades que a gente sabe disso as coisas são muito mais ágeis mas no público não existe esse negócio de ter carta branca não existe quem diz que o privado é mais eficiente está ignorando os motivos que levam à burocracia do público então se os entraves são inúteis por que eles existem? por que a gente tem que fazer licitação? vai resolver com a PPP por que? para passar por cima de licitação? então é isso que a gente tem que pensar na hora de fazer PPP ou privatização a gente tem que pensar se não era só acabar com a burocracia do público então a burocracia nossa só está aumentando aquele negócio aquela tirinha que foi colocada primeiro você piora para depois dizer que precisa privatizar a gente brinca hoje que para comprar uma pinça precisa fazer uma tese de mestrado então realmente a nossa burocracia tem que fazer ATP as nossas responsabilidades aumentaram absurdamente então isso essa burocracia realmente torna as compras mais lentas estraga um equipamento a gente fica meses esperando peça então assim se a solução passa por uma PPP que pode contratar no mesmo dia por que? por que que existe esse entrave no público? é melhor ver onde pode reduzir a burocracia também para nós sem afetar a transparência e a legalidade é por isso que o público tem regras muito diferentes legalidade é complicado até para a gente mesmo alguém comentou de advogados aqui é até complicado a gente saber o que não pode ser feito quem acata a carta branca para fazer qualquer coisa no público depois é punido por isso e às vezes o gestor que mandou fazer já nem está lá mais quem é punido é quem assinou o que não podia ter feito quanto às áreas fins da FUNED não tem como terceirizar a gente faz análise fiscal é conflito de interesse o presidente em assembleia com os funcionários uma das primeiras assembleias com os funcionários fala do presidente isso aqui é uma bagunça isso aqui se fechar ninguém sente falta o laboratório terceiriza esse negócio aí foi uma fala do presidente então ele demonstrou que ele não faz ideia do que é feito no LACEM e o IOM nunca fez teletrabalho senhor presidente a gente não foi autorizado a fazer teletrabalho principalmente especificamente na pandemia quanto à produção se for fatiar a produção entregar para o privado só o que der lucro vai piorar a situação da FUNED porque aí o público vai ter que arcar justamente com a parte que não dá lucro e não interessa ao privado e assim na saúde a gente vive de epidemia é uma epidemia atrás da outra no COVID uma caixa de luva que custava 10 reais de um dia para o outro passou a custar 50 o privado ele assume risco ele deixa de fazer entrega ele vai deixar o povo morrer ou ele vai ser socorrido pelo público toda vez que der problema a gente viu o que aconteceu na COVID e parece que ninguém aprendeu com os erros ou está querendo esconder que na maioria das vezes o objetivo é socializar os prejuízos e privatizar os lucros o presidente falou que é mais barato comprar de Pirona da Índia ou de onde for bom se direito trabalhista não interessa mesmo que não interesse o objetivo é dar dinheiro para a Índia ou dar dinheiro para uma instituição daqui em relação a qualquer outro insumo é interesse da saúde pública ficar dependente para tudo até do que a gente pode fazer aqui quando ocorrer a próxima epidemia e os preços das coisas dispararem ou resolver que não vai mais vender para o Brasil porque está precisando vender para outro lugar que paga mais é isso mesmo que a gente quer de novo já aconteceu isso vai acontecer de novo vai acontecer toda vez e a gente tem que pesar se as decisões que vão ser tomadas vão ser estratégicas para a saúde existe uma fala recorrente a gente não tem que ter medo de privatização mas é o privado que não tem medo porque ele não sai perdendo quando a gente pensa em privatização o privado não sai perdendo é o privado que precisa aprender com o Estado a dar valor para o social qual que é o papel do Estado é garantir o dinheiro o direito de quem não é garantir o dinheiro o dinheiro do privado o Estado assume risco sim o Estado gasta dinheiro quando tem uma emergência gasta dinheiro público assumindo risco e é isso que mantém a saúde não fazer isso é prejuízo muito maior para o país e para o mundo porque saúde não tem fronteira saúde é universal quanto a DPD o interesse privado é avesso ao risco e ao longo prazo que é justamente o que faz a pesquisa básica ser tão essencial todas as grandes inovações começaram com compreender o funcionamento básico dos eventos naturais a gente tem GPS internet porque alguém algum dia perguntou qual que era o formato da terra e descobriu o formato da terra celular é a junção de números descobertos feitas com financiamento público o dinheiro público está sendo bem gasto quando financia pesquisa e pesquisa dá resultado quando é feita por pesquisadores que são valorizados conseguem financiamento para as pesquisas e podem ter entusiasmo na busca das respostas o Estado é que é o catalisador das grandes descobertas a pesquisa aplicada como estão querendo alguns segue um objetivo palpável o capital de risco entra depois que os investimentos mais decisivos foram feitos pelo Estado aqui mesmo na Fundação Ezequiel Dias o professor Diniz entre outros pesquisadores importantes ele esteve envolvido nos estudos de veneno de jararaca que levou a descoberta da bradicinina e hoje o setor privado ganha uma fortuna vendendo captopril para pressão alta o que a Funed recebe hoje em troca por ter tido entre os seus quadros um pesquisador desse naipe que levou a essa descoberta o Estado nunca recebe de volta financeiramente tudo que investiu para cada medicamento inovador que foi descoberto são anos de pesquisa inúmeros pesquisadores envolvidos então você falar em números você esquece toda a história por trás desses números os números tem que ser avaliados de acordo com o contexto segundo ponto então rapidinho alta gestão e continuidade não tem como funcionar se toda hora troca os objetivos da instituição nada tem transparência e nem continuidade na Funed qualquer próximo presidente superintendente ou o que quer que seja precisa ter o mínimo de conhecimento de saúde pública e o histórico de realizações em prol do SUS é essencial que tenha compromisso com as diretrizes do SUS para não trocar comprometimento social por lucro privado as palavras do Zema em 2018 no debate do segundo turno da Band falou que a Funed é um cabide de emprego então ele tinha que ter mudado isso os presidentes que entraram e saíram ficaram assessores hoje a gente não sabe quantos assessores tem quem são qual função de cada um quais os critérios técnicos para colocar cada gestor então uma das coisas importantes é voltar com a sabatina e ela tem que servir para alguma coisa se não cumprir os critérios não entra e mais que haja no mínimo uma lista tríplice para o nome ser escolhido pelos funcionários é um ponto que precisa mudar e do jeito que está não dá certo terceiro ponto valorização dos funcionários palavras do Zema é preciso atrair e manter os mais competentes nos quadros técnicos é uma situação incompatível com o cargo dos secretários estaduais ele falou isso para justificar o aumento de até 300% no salário dele do vice dos secretários estaduais etc aprovado em 19 de abril com esse reajuste Zema ganha o segundo maior salário de governador do Brasil e aqui na Funed a gente tem que brigar pelos direitos mais mínimos nossa GRS foi reduzida para grau médio mesmo para quem trabalhava diretamente com os piores patógenos no meio da pandemia a gente trabalhou de domingo a domingo varando noite não tinha sequer almoço até hoje não tem almoço na maior parte das vezes a gente perde a ajuda de custo do dia se resolver compensar as horas no dia da semana não recebe porque é uma falta então assim muita gente está cheia de banco de horas desde aquela época que a gente trabalhava direto não é o dinheiro que é o importante então a gente não recebe um centavo a mais por trocar um dia de semana por sábado, domingo, feriado reveillon, natal nem nada então assim é mudar as regras do vale transporte nenhum presidente se moveu para voltar o que era antes o salário está tão defasado que as pessoas estão indo trabalhar doentes para não perder o dia e a ajuda de custo é melhor ter um trabalhador presente desse jeito do que se recuperando em casa então assim a Astrafe fez várias reuniões para colocar palcos de interesse dos trabalhadores a gente foi recebida várias vezes com a funete está acabando e vocês estão querendo benefício então isso também é um ponto a valorização dos funcionários quarto ponto valorização da instituição e da função social da FUNED desde 2021 a gente está perguntando sobre a lei 14.196 de 2021 patrimônio da saúde pública não temos resposta concreta documentada está todo mundo esperando a gente ganhou a medalha da ordem nacional do mérito científico ninguém da presidência se movimentou para ir receber podia ter feito um pouquinho mais de esforço a nossa instituição ela ainda é essencial para a saúde pública a gente faz vigilância sanitária epidemiológica tem inúmeras frentes que a população em geral não faz ideia isso é uma coisa que a gente precisa melhorar a população não sabe tudo que a gente faz a instituição foi essencial durante a pandemia de covid o presidente acho que ele não sabe mas nós temos um dos pouquíssimos laboratórios de nível 3 do país em atividade a gente identificou cada uma das variantes de covid assim que ela chegou no estado a gente isolou a gente sequenciou a gente dá diagnóstico de milhares de amostras por dia a gente produz os insumos para diagnóstico de riqueticiosas o povo agora hoje agora está na mídia e a gente produz isso dentro da fundação Ezequiel Dias a lâmina para diagnóstico da última vez que a gente fez orçamento para saber quanto custava uma lâmina dessa era mil reais cada uma e a gente produz lá dentro então assim tem coisas que é difícil até a gente precisar em termos financeiros o tanto que a gente está economizando para o estado em termos inclusive de saúde pública bom deixa eu acabar acabando meu tempo vou pular aqui como vai ter outra audiência vou deixar um pedacinho para a próxima mas assim se o governo do estado troca de presidente o tempo todo não quer saber da funed e acha que dá prejuízo pode fazer uma oferta para a união foi uma sugestão de trabalhadores abaixo na dívida e ainda não se preocupa mais com a gente e pelo menos iniciar as discussões da federalização e o Zema vai estar desculpado por dizer que não sabe o que é funed em rede nacional o quinto e último ponto foi até já comentado aqui é a autonomia financeira nesse ponto eu queria até voltar no pensamento predominante agora que o povo fala não pode isso é impossível tem que ir para o caixa único etc etc mas quando fala em privatização terceirização e outras coisas que também teve que mudar a legislação o pensamento é uai vamos considerar a possibilidade então assim só fechando cinco pontos primeiro ponto é pensar muito bem no conflito de interesse entre público e privado na saúde porque saúde é diferente não pode ser direcionado pelo lucro qualquer que seja mudança proposta não pode passar por privatizar lucro e socializar os problemas tem que evitar todo o custo que a relação seja parasitária porque todo mundo se aproveita de todos os benefícios que o setor público cria para toda a sociedade segundo ponto critérios técnicos para todos os gestores sabatina lista tripse transparência e continuidade dos projetos porque a função da FUNED é atender ao SUS terceiro ponto valorização adequada dos funcionários afinal de contas é atrair e manter os melhores como foi dito pelo governador isso passa por salário justo e condições de trabalho quarto ponto valorização da instituição o governo precisa reconhecer publicamente a importância do serviço de saúde que a FUNED presta e quinto ponto autonomia financeira é começar a pensar em reduzir a burocracia em vez de aumentar porque o que a gente precisa aumentar é a transparência pronto a gente recebeu inúmeras outras demandas então eu não vou conseguir colocar todas aqui então pouco tempo mas é isso eu dei uma filtrada gostaríamos aí de fazer um pedido em nome da presidência dessa comissão que no caso com essa questão da exiguidade do tempo a senhora se puder colocar todos esses pontos e colocar o que que poderia ser feito para que a FUNED a exemplo do Butantan da Lefeb e da Bil Manguinhos o que que ela poderia fazer para reter essas pessoas porque lá a gente viu lá parece que no Butantan e no outro tem 3 mil funcionários que são contratados por uma empresa terceirizada e que prestam um excelente serviço isso vale para lá e não vale para cá se a senhora puder elencar e mandar para a nossa presidência da comissão seria muito importante para a gente colocar isso aí sim perfeitamente Rodrigo e logo depois vamos passar aí para o Gerson Antônio Pianetti fala Rodrigo é muito rápido eu como eu conheço eu não poderia deixar de dizer isso inclusive com a responsabilidade de ex-dirigente da FUNED que foi falado sobre dificuldades operacionais da FUNED mas eu queria só grifar deixar registrado que antes das dificuldades operacionais a FUNED enfrenta ao longo dos anos dificuldade política certo eu sou uma das pessoas que eu acho que a gente tem que politizar mais esse debate porque a política é onde nós vamos conseguir encontrar isso trazer muita política que não é política partidária mas é a política de saúde inclusive a política para a gente achar esses lugares para discutir bastante a questão da FUNED mas a FUNED tem um problema político também grande ali e vou dizer por que e tem problema também de gestão qual empresa e eu faço os amantes da iniciativa privada qual empresa que vocês conhecem que em 14 anos tem 11 presidentes dá uma média de um presidente a cada ano e que sobrevive eu acho que a FUNED só sobrevive a essas mudanças abruptas de troca de comando porque ela é muito resiliente então acho que a gente precisa ver isso e essa casa com todo o respeito presidente eu já disse isso aqui outras vezes ela tem muita responsabilidade sobre isso porque está na mão dos senhores que façam esse apelo a atividade legislativa então acho que a gente pode um caminho para a FUNED é fazer o que a Fiocruz faz o que as universidades já fazem há muitos anos outras outras entidades Brasil afora fazem não vamos tirar a primazia do governador de apontar os dirigentes nada disso mas eu acho o seguinte uma vez escolhida a direção sabatinada nessa casa que eu acho que tem que passar por aqui também como se faz com as agências reguladoras os dirigentes das estatais não passam por sabatinas no Senado vamos trazer os dirigentes apontados pelo governador que serem sabatinados para ver a qualidade deles e uma vez empossados tenham mandato para cumprir os seus mandatos eu falo mesmo falo por experiência de quem foi vice-presidente da FUNED não é possível que em seis meses você aprenda tudo daquela casa e além disso não é simplesmente aprender sobre a FUNED são as relações que um dirigente uma direção da FUNED tem que fazer tem que fazer os caminhos e as relações na Anvisa a FUNED não anda sem a Anvisa porque o setor de saúde é muito regulado e tem que ser mesmo as relações em várias áreas do Ministério da Saúde também isso é importante ou seja não dá para brincar de trocar presidente toda vez que eu fico com dodói porque o presidente falou alguma coisa que me magoou então acho que a FUNED precisa ter uma direção política mas uma direção política permanente voltada para a saúde voltada para o resultado eu acho que esse é um primeiro caminho a escolha dos presidentes ela está apontando uma maneira que a lista não sei os senhores tem que debruçar discutir fazer mais audiência do seu público ouvir mais pessoas quanto mais pessoas ouvir eu acho que o acerto vai ser maior mas eu acho que uma instituição com a FUNED precisa ter uma direção permanente que tenha mandato não acho que tem que ficar oito anos não fique dois que fique quatro mas que tem um mandato que a pessoa ainda faz olha eu vou entrar nós temos um plano de trabalho que seja sabatinado e aprovado pode ser aqui nessa casa dizendo assim olha para os próximos quatro anos esse é o direcionamento assim as grandes corporações fazem as universidades estão fazendo a FIOCruz está fazendo desculpe exceder que o Butantan no início do governo Dória o Dória queria privatizar também pode ir lá procura saber queria privatizar tudo inclusive o Butantan o Butantan também estava mal das pernas desculpe a expressão que foi bem mais rápida aqui o que aconteceu veio a pandemia o Dória e olha que o Dória é ultra liberal ele chamou o Butantan para dentro do gabinete tanto é que durante a pandemia a gente não sabia o nome do secretário de saúde de São Paulo mas sabia o nome do presidente do Butantan e hoje o Butantan está um brinco ou seja tem pouco tempo ou seja o governador trouxe para si viu a responsabilidade e fez isso eu acho que aqui em Minas Gerais também o governador Zema estou falando governador Zema poderia ser qualquer outro é o que está aí de plantão e ele que tem que se os outros não fizeram e ele está no segundo mandato aí é outra questão mas a responsabilidade agora é dele chama a Funed agora para dentro do gabinete vamos resolver isso porque ela é estratégica não só para Minas Gerais e também para o Brasil tá obrigado Rodrigo antes de passar para o Gerson Pianetti do mesmo jeito que eu fiz um pedido aí para a senhora Morato também Rodrigo se por acaso o seu pessoal lá do ministério tiver o modelo do funcionamento da Fiocruz modelos de contratação de retenção de técnicos e também do Butantan se o senhor tiver e puder mandar para essa comissão será de muita ajuda doutor Pianetti uma palavra por favor boa tarde a todos agradeço ao deputado Arles Santiago com a seleção da palavra cumprimento a todos quero iniciar minha fala dizendo que a Funed já foi dirigida por pessoas ilustres pessoas que sempre lutaram quero aqui citar o nome do presidente Carlos Alberto Pereira que foi nosso aluno e fez um diferencial na Funed inclusive me lembro quando ele mandou os caminhões da Funed cercar o posto de gasolina e no dia seguinte eles tomaram posse daquele espaço ali que era para construir uma fábrica e é triste a gente ver essa essa publicação diferentemente de outras pessoas eu conheci a Funed aos 5 anos de idade porque a gente meu pai levava a gente para conhecer ver as cobras lá e entender talvez tenha sido nascido aí a minha verve pela farmácia e e depois eu tive um grande momento com a Funed que quando eu me formei eu fui para o Ministério da Previdência Social ser o responsável pela aquisição e distribuição de medicamentos dentro da central de medicamentos então a SEME recém-criada eu tive essa oportunidade e então assim falar de laboratórios da Alphob para mim é como se eu estivesse falando de algo que eu ajudei a construir algo que eu fui um ator muito importante com a equipe da então Ministério da Previdência Social posteriormente e na ocasião nós sabíamos e víamos como esses laboratórios oficiais eram importantíssimos para a segurança nacional na questão do medicamento e realmente entendo que qualquer mudança de tirar essa autonomia dos laboratórios oficiais em especial da nossa que é mineira aqui é uma coisa que tem que ser muito bem discutida muito bem pensada porque nós vamos perder o foco de uma resistência na saúde porque não é só as armas que dão resistência à saúde talvez até mais e é uma situação muito importante que nós temos sabemos que os três pilares da da FUNED eles não estão separados é a pesquisa é o laboratório é a produção isso não consigo ver como separado quando se fala se não a produção não está de acordo é sinal que tem alguma coisa que está impedindo aquilo de ir adiante então pela demonstração pelo que foi colocado aqui na fala do senhor presidente a palavra é uma só total falta de gestão que não é da atual mas que já vem há um tempo bastante eu já fui conselheiro da da FUNED por alguns períodos aí atrás e sempre fala na questão do dinheiro e esse problema desse recurso não ser da FUNED não chegar diretamente para a FUNED ora eu tinha acabado de formar e eu estou com 48 anos 50 anos formado esse ano e eu ouço isso desde então mais três minutos então o que eu queria dizer que assim pelo pelo nível dessa primeira discussão o que eu vi é que quando se fala em diálogo aqui não foi demonstrado absolutamente nada do diálogo eu acho que se a gente tem um grupo manifestando contra o que está sendo dialogado ou conversado é sinal que está faltando diálogo então eu acho senhor presidente que esse assunto quando se fala de uma questão dos quando se fala da quando se fala da questão do do sindicato eu acho muito perigoso a gente atacar sindicato porque infeliz aquele país que não tem um sindicato tanto patronal quanto de trabalhadores porque seria um país ditatorial e nós não queremos isso para nós então acho que a fala com relação ao sindicato com relação aos funcionários que já disse que cabe de emprego o governador já falou isso é muito ruim é muito perigoso e eu acho que esse diálogo está precisando ser implantado só para encerrar senhor presidente eu acho que tem uma fala que é muito muito rica e eu sempre gosto de falar em uma discussão dessa que diz que o seguinte o líder não é aquele que se ocupa com os resultados o líder ele se ocupa com as pessoas e as pessoas é que vão gerar os resultados então enquanto não houver na liderança um cuidado muito especial com as pessoas que vão produzir eu acho que é muito difícil chegar a um denominador comum então eu rogo aqui estou aqui de acordo com que as conversas continuem para achar um denominador comum achar um caminho certo e sabendo que nós estamos falando de uma entidade centenária então como que isso vai resolver essa questão realmente ter tido 14 presidentes em 11 anos é um absurdo é um absurdo então tem problemas que passam antes de ir para o chão de fábrica passam anterior como chegar com uma legitimidade no chão de fábrica então eu agradeço essa oportunidade me coloco à disposição enquanto professor da universidade ex-professor mas ainda lidando com essa área da farmácia que a gente reforce essa entidade que a gente tente resolver os problemas mas que a gente não tire da mão dos seus criadores aquele patrimônio que é dos mineiros e que poderá ser um patrimônio nacional muito obrigado nós aqui temos que agradecer e realmente nessa comissão aqui deputado Enes chegam algumas coisas que a gente fica pensando como é que o gestor faz há poucos dias chegou uma denúncia de que estava faltando quimioterápico no setor de quimioterapia do hospital das clínicas de Minas Gerais nós mandamos a solicitação e eles então nos responderam que realmente isso era verdadeiro e que o que fazia era a transferência de alguns pacientes para outros serviços e às vezes o pedido de empréstimo de algum outro hospital daquele quimioterápico para continuar o tratamento aí vem na minha cabeça meu Deus aí eles vão fazer uma licitação na hora que esse medicamento chegar como é que eles vão entregar para um outro hospital talvez um hospital privado ou filantrópico emprestou isso aí quer dizer realmente as situações para poder se precaver dos problemas da administração pública eles são muito grandes bom mas vamos caminhando para o nosso final deputado Felipe Atier para suas considerações finais em cinco minutos eu gostaria primeiro de responder a cada um que me perguntou a doutora Júnior Célia do conselho de farmácia e o doutor Pianetti doutora Júnior só me desculpa eu quis dizer da bula é que o farmacêutico assina a bula e assina a caixa é o responsável técnico isso que eu quis dizer estou cansado de saber ela da Funed era um cargo de confiança é aquilo que eu quis explicar a Funed tem excelentes farmacêuticos eu não tenho nada a dizer Ana Paula eu escolhi um diretor industrial que é uma farmacêutica lá uma moça de 16 anos que tem 16 anos de profissão desculpa eu gosto de 16 anos de profissão que é uma farmacêutica que tem mestrado em engenharia de produção já que não existe nenhum engenheiro de produção dentro da DI não tem engenheiros na DI só farmacêuticos eu acho que produção de medicamento se faz com vários profissionais isso é uma falha que tem lá que eu quero corrigir trazer engenheiros de produção mecatrônica profissionais múltiplos para ajudar os 55 farmacêuticos que estão lá dentro da DI hora nenhuma eu disse contra a qualidade de muitos profissionais que estão lá às vezes perdidos sem condição de fazer as coisas pela brocacia pelo sistema que tem que ser mudado senhor Pionet deixa eu contar uma coisa para o senhor quando eu cheguei na Funed eu liberei o sindicato a participar de todas as reuniões do conselho curador não era permitido eu liberei para o Érico entrar à vontade dentro da Funed e deixei a Astra fazer também todo o trabalho só que quando ele começou a emitir boletins contando inverdades e mentiras para o servidor jogando o governador contra o servidor e o servidor contra o governador por exemplo nós queremos a Funed pública gratuita servindo ao SUS produtiva e eficiente nós não temos história de privatizar a Funed onde é que arrumaram isso Rodrigo eu já te falei isso 500 vezes eu passei dois dias em reunião com o Rodrigo no Ministério da Saúde com toda a sectis foi ou não foi Rodrigo dois dias você sabe disso discutindo PDP discutindo ajudando com o Butantan eu Butantan Tecpar com todos os profissionais para apoiar o complexo industrial da saúde para fazer as PDPs funcionarem então na verdade Enes o que eu não quero ser é laranja de multidacional laranja de multidacional não a vacina da Minigit C parou na caixa e na embalagem tem 13 anos para fazer essa transferência de tecnologia vendeu um bilhão de dólar para o Ministério da Saúde sem licitação a GSK GlaxoSmithKline italiana e aí eu pergunto para vocês quanto que a FUNED ganhou com isso 5% a FUNED pega a vacina lá em Rossi por exemplo por 10% vamos supor 10% de lucro por 10 dólares e vende para o Ministério da Saúde por 1 dólar se a GSK vendesse direto poderia vender por 10 dólares a FUNED meu caro Enescan faturou o ano passado eu tenho 4 meses FUNED a FUNED faturou o ano passado 260.991.444 reais nos 300 anos no seu complexo industrial desse valor dos 264 milhões 218 essa compra e venda de vacina ou seja 84% do que faturou a FUNED é essa pega essa vacina lá em Rossi e entrega no Delog lá em Guarulhos e ganha 10% subindo o custo da vacina para a GSK não entrar em licitação isso eu não aceito nós temos que ter o domínio e a transferência da tecnologia da meningite ser na mão dos brasileiros isso eu não aceito e aí é que eu te falo vocês estão falando desses lucros da FUNED que não existe no ano de 2021 a FUNED espera aqui precisa inclusive tirar esse negócio do caixa do governo qual que é a minha proposta não deixaram eu falar minha proposta ou pega é tirar a DI de junto do LACEM que é extraordinário e pode ficar muito melhor e criar uma empresa pública ou igual o Butantão a fundação privada ou se cria uma empresa pública igual a FEP para a DI poder deslanchar porque não dá no ano passado faturou aqui para você ter uma noção 548 milhões de reais 2022 perdão 2021 2022 foi 260 milhões 2021 foi 548 milhões quanto é que esse negócio da vacina representou sabe quanto que representou 95% pegou a vacina lá em Rossi e intermediou e atravessou vendendo para o Ministério da Saúde aumentando 10% então na verdade na verdade o Intekavir quanto faturou 521 milhões de reais ele representou 18 milhões de reais nos 521 e a talidomida 7 milhões de reais agora eu perguntei aos laboratórios privados e veja bem o Ministério precisa do dobro de talidomida eu estou sendo repreendido porque a FUNED não consegue produzir a talidomida que o Ministério quer eu sou a favor de produzir talidomida é um remédio negligenciado nós temos que produzir a FUNED vai continuar fazendo talidomida mas o que eu não posso concordar eu não posso concordar é com isso só está entendendo o Ministério precisa de 10 milhões de comprimidas a FUNED custa entregar 5 e fica com um contrato assinado de 10 e não cumpre nunca e deixa o SUS desabastecido isso eu não posso concordar e isso é o que eu tinha que falar para vocês nós precisamos eu quero dizer para os senhores dois me convoca lá no conselho de farmácia 7 horas da noite nós ficamos até as 11 eu vou com prazer com minha equipe e abro tudo para vocês se vocês quiserem fazer lá na FUNED também de manhã de tarde a casa é de vocês a casa é de vocês doutor Pianetti eu tentei com o sindicato quando eu vi que eu tinha uma cobra para me picar e estava fazendo um trabalho para destruir minha gestão eu tive que endurecer com eles eles estavam com tudo aberto eu tentei ser amigo do Eric só que eu não quero levar a facada pelas costas então larga o sindicato para lá eu vou tratar dele com a lei sindical eu vou sim conversar com os servidores da FUNED que eles merecem respeito carinho e atenção e não e combater os boatos e as mentiras que espalham lá e aí eu quero dizer para vocês sobre o plano de negócio tem quatro fábricas fechadas na FUNED de cinco e uma funciona de vez em quando fábrica meu amigo tem que funcionar três turnos sete dias por semana é assim no LAFEP que fatura 750 milhões de produtos produzidos no LAFEP em Pernambuco um laboratório que tem 58 anos e que tem 45 milhões de lucros eu quero que a FUNED produza os 550 milhões de 2021 e que não seja uma vacina que eu comprei e vendi responsável por esse faturamento 95% que eu ganhei 10 cento de margem como intermediário já que eu não consigo em 13 anos sequer veja bem a BI levou 12 anos infelizmente para descobrir que precisa fazer uma nova fábrica para fazer e uma planta dessa foi orçada até 200 milhões de dólares é um bi de reais eu não arrumo isso na esquina deputado Arler como é que vai resolver essa transferência da tecnologia da Medite C e já assinar agora fazer a ACWY com Manguinhos estou tentando resolver com Manguinhos a transferência da tecnologia lá estou lutando bravamente essa fábrica fechada da Bion em Nova Lima nós vamos fazer a PDP da insulina sim você sabe disso Rodrigo eu questionei o ministro todo mundo lá na frente Fluminas precisa da PDP da insulina tem uma fábrica fechada de 500 milhões de reais em Nova Lima e ela tem uma parceria com os indianos a Funed está nisso há 7 anos eu vou desbravar isso o Arler anota aí outubro volta a fazer soro na Funed por ordem do governador Romeu Zema outubro vai ter que fazer soro não vai ficar 8 anos fechado sabe Rodrigo tem que voltar a fazer soro nós precisamos voltar a fazer soro outubro eu vou abrir esse é o plano de negócio da Funed PDP da insulina não deixaram agora eu vim para cá sabe minha querida Pianete minha querida Miriam lá da Funed eu vim aqui para debater não é para fazer gritaria de torcida eu preciso contar o que eu tenho que fazer a ideia é manter o LACEN e a DPD juntos na Fundação Ezequiel Dias e tirar o complexo industrial para fora para criar uma empresa pública de pertencimento do Estado ou então um instituto igual ao Butantan então a Fundação igual ao Butantan para ter mais agilidade para poder contratar a gente na hora que precisar e eu estou há 4 meses na chefia da Funed 4 meses sem engenharia e fiquei 4 meses sem advogado na Funed o modelo da CEPLAG do governo do Estado de Minas Gerais do governo Aécio Anastasia Itamar Zema não Funes Pimentel o modelo CEPLAG não funciona para a gestão da Funed meus amigos o modelo da G1 não funciona a Funed por isso que tem 4 fábricas fechadas além do problema de industrialização e uma que funciona de vez em quando e nós só produzimos estando domida e não damos conta de produzir o que o país precisa e estamos prejudicando o país me ajudem precisamos de 10 milhões e dar conta de fazer assim então na verdade o que acontece o plano de negócio é esse grande deputado Enes Cândido muito obrigado eu agradeço o senhor de joelho por ter ficado aqui para me ouvir porque eu saio daqui frustrado eu queria debater discutir e eu vou lá no conselho de farmácia e vamos lá vamos fazer reunião mas não é reunião baseada em fofoca em gritaria em conversa em agredir Zema em xingar governador o governador sabe de tudo eu mando tudo para ele para o whatsapp e ele fala Felipe muda isso aí me ajuda ele quer acertar ele quer uma funed que brilhe ao sol do país eu vou em tudo que o ministério tem agora eu estava há quatro meses tentando uma visita no Butantan o dia que marca a visita no Butantan reúne toda a diretoria para me receber por três dias é o dia que marca a medalha a medalha sabe que hora que chegou o convite para mim a medalha era na quarta segunda-feira 21 horas na sexta fizeram uma consulta que é o Na Caixa de Spam eu acho que o ministério tinha de ciência e tecnologia organizou muito mal esse evento me desculpe Rodrigo porque você não convida para um evento desse na segunda noite ou na sexta noite o evento era na quarta eu ia desmarcar com o Esper com todos os diretores do Butantan depois eu ia levar seis meses eu precisava conhecer Butantan igual conheço hoje Frio Cruz e Lafep são os três melhores foi recomendado pela UFOB isso para poder basear as mudanças na Funed mais um minuto deputado sim aí o que que acontece não é verdade lá tem o governador Zema no primeiro mandato dele tinha 15 cargos de confiança era a farmacêutica e uma advogada lá o Zema nunca fez nomeação política lá prestigiou o tempo inteiro os servidores o Maurício é um servidor de 73 anos é o baluarte do soro o EPGG que estava lá é o secretário subsecretário de violência sanitária só teve funcionário público eu fui colocado lá como administrador economista que sou para me poder mudar as coisas e aí eu te pergunto eu assinei o reconhecimento nacional da Funed assinei para o Érico o apoio disso para pedir no Congresso Nacional eu gosto da Funed eu acredito na Funed mas eu não sou eu sou um pai bravo eu tenho que dar uns coques no filho porque o filho precisa eu sei que esse filho pode muito mais do que está fazendo agora eu sei que ele precisa passar às vezes pelo reformatório eu sei às vezes que eu tenho que ser duro mas eu preciso fazer a Funed ocupar o espaço que tem em Butantan em Fiocruz eu não posso ficar humilhado não tem nada contra Pernambuco nem contra o Lafé porque tem 58 anos a nossa metade mas chegar lá e ver que eles têm tudo organizado e nós não estamos isso dói na minha alma dói no meu coração de mineiro dói no meu na minha consciência de funcionário do Zema que eu sei que é para mim e do Matheus Simões então eu quero dizer o seguinte a Funed tem que mudar a governança sim porque foram em 11 anos em 14 anos 11 presidentes eu sou favorável a mudar a governança quem diz isso não pode continuar 11 presidentes ou 10 presidentes em 12 anos no espaço melhor ou 11 em 14 não pode não há MEI não há início é preciso mudar a governança é preciso mudar a gestão a indústria tem que ficar separada tem que ser uma empresa pública eu tenho propostas eu já fiz um diagnóstico e quero ir lá no conselho de farmácia com a senhora e com o senhor sentar lá a madrugada toda para mostrar item por item eu sou um homem transparente eu pelejei com esse sindicato que quer me dar um tiro pelas costas e quer sabotar a minha administração que é uma administração para o bem da Funed para o bem de Minas Gerais que eu tenho espírito público então eu acredito muito nisso nós não queremos ser laranja de multa nacional nós queremos produzir de verdade eu não aceito essas quatro fábricas fechadas sem produção 300 funcionários lá agora fazendo o que? fazendo papel para justificar que não conseguem entregar os prazos eu não vou esconder os problemas da Funed eu sou ufanista também mas não é hora de ufanismo é hora de puxão de orelha nela ela pode muito mais ela é importante para o Estado ela tem que ser pública eu falei isso tudo para o governador e ele assinou embaixo e ela tem que ser produtiva ela tem que apoiar o Ministério da Saúde a Secretaria de Saúde o SUS e esse laboratório central está sendo prejudicado eu não tenho nada eu não sou a favor de LACEM existe uma rixa na Funed às vezes o LACEM é um órgão a DI deparamento só é o outro e a DPD eles tem certas rixas tem certas panelas tem certas brigas porque eles competem pelas compras eles competem pelos recursos isso não é justo não é justo essas rixas essas brigas de DI com o DPD com o laboratório central é preciso que o laboratório central mostre a força que ele tem fundado por Otávio Magalhães e por Ezequiel Dias para o país e ele tem eu não gasto nada nós não falamos a hora nenhuma de LACEM eu não consigo ajudar o LACEM porque a DI me consome 24 horas por dia 7 dias por semana obrigado deputado Felipe me desculpem pelo excesso eu quero dizer a você Arlen me perdoe por qualquer desvio aqui a senhora também me perdoa me perdoe Mire eu falo com o coração nós vamos reerguer Funed sim e vamos honrar esse passado desse Diniz que foi um grande médico de Amilca Martins que foi ministro da saúde foi presidente da Funed presidente da Fiocruz e o Beto também o Beto para você ter uma noção só para ver o que é o serviço público o Beto foi mandado a bem do serviço público embora da Funed mandado a bem o maior presidente desse século para fazer remédios sintéticos foi mandado a bem do serviço público problema burocato não tem como tocar indústria na lógica da CEPLAG da GE no serviço eu não consigo produzir eu preciso mudar isso eu quero aquelas fábricas bombando eu quero aquilo produzindo para o Estado essa é a minha missão para o governador Romeu Zema honrar a Funed fazer ela melhor mas para isso eu estou dando uns cascudos nesse filho rebelde e eu não vou me sujeitar a chantagem de sindicato a nada eu obedeço ao governador Romeu Zema e a sociedade civil organizada eu estou disposto a dia e noite debater com vocês e com os nossos funcionários um por um se preciso for eu vou chamar no meu gabinete das oito da manhã às dez da noite muito obrigado obrigado deputado Felipe bom nós estamos aqui nós estamos aqui já bem do adiantado da hora e gostaria muito de agradecer a comunicação da Assembleia Legislativa que agora consertou a matéria que foi publicada pela Assembleia Legislativa nas redes sociais colocando que a fábrica de soros foi fechada em 2019 eles agora consertaram e colocaram na época certa cumprida a finalidade da reunião a presença agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determine a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a todos os presentes e aí Obrigado.